Alô, som! Fala, galera! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast. Mais uma sexta-feira, mais uma semana se concluindo, graças a Deus. Aqui quem fala é o Lucas Legend, acho que vocês já me conhecem, principalmente do Aion, né? E hoje estamos aqui trazendo o nosso convidado. Apresenta ele aí, King, pra gente. Olá, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast. Rapaz, eu acho que ninguém melhor do que, na verdade, você, né? Porque nós estamos falando hoje de Aion. Então eu acho que aquele que conhece a casa é o mais adequado. Cara, eu não fui um jogador de Aion. Na verdade, eu jogava na concorrência. Que na época sempre existia uma tretinha entre Aion e L2, né? Lineage 2. Eu era o cara do Lineage 2, cara. Mas, assim, não vou mentir. O Aion já me seduziu várias vezes. Eu só não fui jogar porque é impossível você jogar dois MMOs na qualidade que eu jogava naquela época. Mas o Lode é um cara importante. Isso pra uma comunidade, Lucas. O que foi que ele fez? Ele jogou na batata. Olha, brigou com metade do servidor, né? E criou treta com 50%, com certeza. Mas, então, calma aí. Eu mandei você apresentar porque é, tipo, queira ou não, é parceiro nosso, né? Mas, realmente, mano, aqui é uma mesa montada com pessoas que manjam do jogo, pessoas que não sabem nada, né? O pessoal que quer saber do futuro do jogo, o pessoal que quer saber do passado, das polêmicas, das tretas. Se ainda existe. Se ainda existe, né? E, cara, o Lode é amigão nosso. É um dos líderes da comunidade. E o cara, ele é fanático por Aion. Eu acho que, assim, nesse tempo todo que a gente joga Aion, né? Então, tipo, 15 anos, Lode. Sei lá. Tem muito tempo, né? O Lode teve sempre presente com a gente. E o cara, tipo, tem muitas novidades pra trazer aí. Não sei se vocês sabem, mas até tradução ele tá envolvido. Mas não vamos atropelar aqui a nossa pauta. Se é que tem uma pauta, né? Mas vamos chegar lá. Sejam todos bem-vindos. E vamos embora, galera. Vamos começar por onde, Lucas? Vamos começar pela historinha? Pela historinha? De onde o Lode veio? Pois é, né? Caramba, Lode. Conta aí pra gente um pouco da tua trajetória aí. Quanto começou a jogar? Então, Lode. Boa noite pra todo mundo aí que tá assistindo. Eu comecei a jogar no Atari, velho. Vamos começar do comecinho lá, né? Meu primeiro videogame foi um Atari. É o Lode. É o Lode do Lude. É o Lode, né? Então, tem um bom tempo aí que eu jogo já. E depois do Atari era o quê? Pac-Man, né? Pac-Manzão. Que mais que tinha no Atari? Nossa, cara, mas tá acusando a idade aí já, pô. Não, pois é, cara. É isso que eu tô vendo. O cara tá jogando lá no Pac-Man ainda, cara. Que é isso? No Pac-Man, mano. Atari Nintendinho. Depois veio Nintendinho. Muitos anos de Mario. Mas, online... Vamos começar pelos RPGs, tá? Foi um puzzle, na real. Nem se vocês vão conhecer o joguinho. Lá vem. Que é Twin Cents Odyssey. Nossa, cara, não. Cara, não. Eu vou ter que jogar isso aqui no Google. É o Little Big Adventure. Procura aí. Ah, Little Big Adventure? Pô, Little Big Adventure sim. Que é o Twin Cents Odyssey, né, na real. Tem o 1 e o 2. Eles até deram um remaster no joguinho aí. Então, cara, esse joguinho pra mim foi o que me inseriu nos jogos de computador, na real. Era o Windows 95, né? Ah, que bacana, cara. Nossa, mano, você tá doido. Era o Windows... Não, nada contra. Não, beleza. Tô sendo preconceituoso, não. Legal, legal. Cara, foi na casa do meu primo até. Foi muito da hora jogar aquele joguinho. Era um puzzle muito legal. E aí, o primeiro MMO... Nem se considera MMO, na verdade, né? Eu não considero, pelo menos, hoje em dia, mais. Foi o MooOnline. MooOnline, cara. E tu jogou, na época, era um La House e... Tipo... Eu jogava CS na La House, né? Era CSzão, era FPS. Antes de descobrir MMO. Antes dos MMOs, é. E na época de matar a aula pra ir na La House, fazer corujão... O clássico, o básico, né? E aí, era o CSzão. CS 1.5, depois CS 1.6. Cheguei a tentar, aí, a sorte no campeonato, mas... Chegou a montar time, eu nunca pensei que você fosse ser competitivo. A gente teve, a gente teve o time, a gente teve o time. Ainda mais em FPS, né? Caraca, maneiro, cara. Olha aí, tá vendo? Mas... Ah, mas foi um campeonato só e a gente desistiu. Você não chegou a seguir. A vertente. É jogar pra se divertir, só. Ou não, né? Ou passar raiva. Mas, assim, com um bom apreciador de MMO. O que é que te cativa no MMO, Aloud? Assim... Quais são os elementos que tu mais gosta? Progresso. Boa, verdade. Progresso. Independente de gráficos, é? Independente de... Não tanto, né? Ele deu uma dolorida aí. É, eu fui dando um upgrade nos gráficos, digamos assim, né? Depois do MMO Online, eu... E o Cabal, velho. Alguém jogou Cabal aí? Vocês jogaram Cabal, né? Cheguei. Com certeza. Cheguei a passar pelo Cabal. O Crumon é um stream que a gente trouxe, que até hoje ele joga Cabal na Twitch. Não sei se você chegou a ver. Da Eastsoft agora, né? Não, eu não jogaria. Não, peraí. Peraí, peraí. Ainda é... MMO, Cabal. A gente tá falando de alguns jogos assim que são ali 2003, né, cara? No tempo que... Sei lá, no advento da internet de escada, talvez? Não sei. Não tenho certeza. Eu tô chutando, tá? Mas era de escada. Mas era de escada. Acho que eu já tinha Banalaga nessa época. Acho que eu já tinha Banalaga. Já tinha Banalaga nos anos 2000? 2003? Acho que era Brasil Telecom na época. Mas assim... Tá. Beleza, beleza, beleza. Vamos aceitar que tinha então, né? Não vou pesquisar para refutar ninguém. Eu tô falando o que eu acho. Mas assim, esses jogos ainda estão rolando, cara? Oficialmente até hoje? Sim. Acho que sim, por exemplo. Sim, o MU com certeza tá. Eles até colocaram bastante coisa dos privates. Os negócios de reset e tal. Tem tudo no oficial hoje em dia. O pessoal fala muito, King. Assim, pelo menos... Maravilha, cara. Eu não fui eu que criei esse segmento, não sei. Mas eu já ouvi. Eu tive até servidor de MU. Do jeito que tem retro games, né? Tem muito retro MMO. A galera gosta de voltar, jogar esses jogos antigos. Quando não é um privatezão, né? Tem alguns que tem ainda o servidor oficial. Eu acho que o Cabal ainda tem o servidor oficial, viu? Cabal tem ainda, este soft. Caramba, cara. Que loucura. Será que eu consigo ver quantos jogadores estão online agora? Não sei se o Ion se considera um jogo retrô, né? Mas o Ion aí também tem uns 14, 15 anos. Muito tempo, né? Quantos online tem a Band 3 no Cabal? Eu não sei. No momento? É, não sei. Ele tem na Steam. Acho que tem, né? Tem muito jogo que entrou na Steam também, né? Vão conversando aí, vão conversando aí que eu quero ver essa informação. Cara, olha aqui. Mas assim... Peraí, peraí, peraí. Lúdia. Eu trouxe você também aqui porque você é um cara mega técnico. E aqui no podcast a gente tá preparando, né? Já deixa aí o aviso pro pessoal. É uma plataforma, né? A gente vai estar postando esses voids daqui da Twitch. Não só no YouTube, mas também vai pro Spotify. Vamos fazer cortes futuramente, né? E pra galera que não conhece o Ion. Porque eu sei que o pessoal que tá chegando já manja do Ion, né? O pessoal que é assíduo, viciado. A gente tem muito assunto pra conversar hoje. Mas pra dar aquela iniciada no Ion. Conta aí pra gente um pouco da história do jogo, assim, pra quem não conhece. O que que é o Ion, cara? Cara, o Ion é um MMORPG que foi lançado lá em 2009, se eu não me engano, na Coreia. Foi 2009, né? 2008, 2009. Isso aí. E... E eu joguei desde os betas lá na Coreia, na época... Ainda tem até hoje aquele negócio do KSSN lá, que tem que ter. Não lembro nem como é que eu consegui isso, velho. Eu sei que eu joguei nos betas lá. E, cara, é um MMORPG que eu não vi até hoje... Eu, pelo menos aqui, eu não joguei muitos outros MMOs também, né? Mas eu nunca vi um combate tão bom quanto o do Ion, velho, no PVP. Eu gosto muito do combate do Ion. Ele é nos padrões dos MMOs da época? Ou ele seria mais avançado, tipo, ele é action, ele é tab target? Não, é tab, é tabzão. É tabzão pra raiz. É raizão. Só que eu não sei explicar, cara. Comparando com o WoW, por exemplo, tá? Com o combate do WoW. Eu não consigo jogar o WoW porque eu acho que o combate dele parece que tem um delay, velho. Eu não sei explicar se são as animações... Eu não sei, velho. Eu não sei explicar. Mas eu não gosto das animações. Ah, eu tenho uma característica no PVP mesmo, no combate. PVP e PVE, né? Assim, você... Se você tem ideia, né? O ping realmente faz muita diferença. E tem técnicas pra você fazer aos saltar as skills, né? Então você tem como cortar a animação usando o jump, pulando, né? Tem combinações com o auto-ataque pra você fazer vários tipos de player skill, né? Digamos assim. E assim, o Lorde não falou, né? Mas a base do Aion, né? Ele pode até complementar. É um jogo de facção. Pra quem não sabe, tipo... Você entrar no mapa e ver a facção inimiga, né? A raça inimiga, você já pode ter aquele combate. E o jogo, ele é focado nisso. Cada raça tem seus mapas iniciais. E desde o início, você consegue invadir os outros mapas através de rifts, né? Complementa a E-Load. E o PVP como e solto, né? São quantas classes que foram criadas no início do jogo? O PVPzão... O legal, o que é muito explorado... Hoje não é mais porque o Classic mudou muito o leveling. Então, no Classic, hoje, o teu leveling, tu te teleporta direto pra frente dos NPCs. Então, praticamente, não tem mais encontro low-level de PVP no Aion hoje. Isso é um ponto negativo, né? Tira a imersão do jogo. Será que é pra simplificar, né? Simplificar a quantidade, né? É porque você falou agora do Classic, né? A gente sabe que servidores Classic não são feitos para os players novatos. São pra aquela galera das antigas mesmo, né? Porque o pessoal novato, assim, não atrai tanto o jogo, por ser um jogo antigo, né? Mas é mais pra pagar a nostalgia de quem jogou antigamente, né? Sim. Mas eu vou te dizer que o Classic é até mais amigável pra novos jogadores do que o Retail hoje em dia. Muito muito. O Retail é o... A versão original. A versão contemporânea que tá rolando, né? É, tá no 8.6, acho. E o Classic lançou no 1.x, né? Por aí, foi subindo. O Classic lançou no 1.9. Não, foi no 1.5 mesmo. Foi 1.5 mesmo na Coreia. Aí, depois, eles foram lançando no 1.7. Só que eles foram adicionando no conteúdo. Veio as classes iniciais, né? Tem várias instâncias. Tem trindade no Aion, tá? Tem, tem. As oito classes iniciais ali no normal. No formato raiz, padrãozão mesmo, né? É, padrãozão. Mas aqui, vem cá. Até hoje. Eu tô perguntando essas paradas, cara. Não é de otário, não. É porque eu não conheço mesmo, tá ligado? Como eu falei, eu não joguei. Embora eu tinha curiosidade de jogar na época, mas depois, com o tempo, a gente acaba esquecendo, né? Deixando... A vida acaba trazendo outras coisas pra gente, né? Digamos assim. Mas vem cá. Eu vou comparar com... Acho que, na época, devia ser... Se não fosse o principal. É um dos principais concorrentes que... Era o Lineage, né? Porque eu lembro que tinha uma tretinha na época. O pessoal tinha uma certa rixa entre o Line e o jogador de Aion. Não sei até onde, porque eu não ligava muito pra isso. Mas o que que era o diferencial no Aion? Eu lembro que a gente achava maneiríssimo que a galera voava no Aion. Isso era maneiro pra caramba. Lá no Lineage, nada. Só tinha uma coisa que te fazia voar, que era o dragão, né? O Ivory, você só conseguia ele em... Sei lá, em... De uma forma muito específica, né? Que era ser líder de clã. Só assim que você conseguia, né? O que que... Qual era o diferencial do Aion pra época, assim? Em questão de combate? Por que que era? Mecânica trazia alguma coisa diferencial? Pois é, de mecânicas é o voar. Né? Que não... Acho que não tinha nenhum jogo antigamente. Ou na época do Aion, pelo menos. Até hoje, na verdade. Não tem combate voando, né? Ou... Nadando até tem alguma coisa, mas também não é... Tipo, no outro modo. No Aion não dá pra nadar, né? Até hoje, você é mais refogado, né? Mas o sistema é... O sistema é a mesma coisa, cara. Não tem conteúdo marítimo no Aion também, né? Não tem. Infelizmente, não tem. Inclusive, até tem o Vision trailer lá que ia introduzir, né? Mas, no fim... Pois é. A gente vai chegar nesse trailer, tá? A gente vai chegar nesse trailer. Tranquilo. Curioso. Então, a grande parada era que tu voava. Mas, o principal marketing deles, na verdade, na época, era o gráfico. É. Que era o melhor gráfico, não sei o que. Era muito bonito mesmo. Os conteúdos eram massivos, né? Seas do Aion eram colossais até hoje. O PC trava? Trava, né? Mas... Mas naquela época, né? Nossa. E naquela época, os primeiros Seas foram em mapas voando. Então, quer ou não, é uma imersão, né? Pra quem não joga muito... Não conhecia MMOs. Você vê um MMO que dá pra voar. Caramba, é esse que eu vou jogar, né? Não tem nem opção. Cara, pior que era muito... Na época, chamou muita atenção mesmo. O fato de poder voar no jogo. Ah, com certeza, cara. Eu acho que... Sei lá. Pelo menos os MMOs que tinham na época, ó. Por exemplo, o Mu, você tem asa, mas não voa, né? Não que eu saiba, né? É, o Mu não acho que não dá pra voar, não. Até por conta do isométrico, né? Mas... É outra coisa que o Lorde pode até comentar mais. Mas eu acredito que uma coisa que tinha muita adição no Ion é a questão das builds, né? As classes do Ion primárias, você começa com... Ah, sim. O Warrior, que evolui lá na frente. Aí você tem mais duas opções. Aí tem o Scout, que evolui também. Tem o Priest, que são os suportes. E tem os Meijos, que também evolui lá na frente. E cada uma dessas classes, elas têm duas opções. E dentro dela, né? De cada classe, você tem aquela árvore de builds e skills que você faz com as estigmas, que são pedras. E vai montando uma build, uma diferente da outra, né? Pra ocasião, pra quem você vai jogar contra, né? Pra o conteúdo. Isso, pra mim, é um dos pontos principais. Não sei pro load aí. Diz em relação ao combate, só? Ah, build, né? Eu tava falando mais da build, assim. Eu acho que é uma coisa também muito marcante no Ion. É, até porque é muito caro, né? Trocar de... Também. Como é que era... Eu não sei hoje, né? Porque às vezes facilita muito, né? Nos servidores mais novos, digamos assim, né? Mas, por exemplo, na época do... Antigamente, né? Do Ion Raiz, assim. Como é que funcionava essa... Ele era mais punitivo? O jogador, ele tinha a liberdade de errar a build e refazer? Ele tinha a liberdade de, tipo... Não... Consertar o char dele? Ou era assim... Putz, errei. Melhor fazer um novo do que tentar remendar agora? Porque antigamente era difícil, né? É que tem vários tipos de build, né? Tem a build de estigmas. Que seriam as skills mesmo. Que tu adiciona skills novas no personagem. E aí tu pode seguir duas linhas de builds. Tem a... Pode mesclar também. Tem a que o pessoal considera mais PvP. Ou a que o pessoal considera mais PvE, normalmente. E pode mesclar. Mas o ideal é seguir alguma delas, né? Não até o final. Normalmente tu não vai até o final de nenhuma. Mas o ideal é tu seguir até um certo ponto ali que é considerada... Tipo... É considerada... Aquela build é considerada boa pro PvP, por exemplo. Então a parada era a galera tá ligada no meta, né? E você comprava com a Abyss Point, né? Que é um ponto que você farma com PvP, com alguns conteúdos. E você poderia ter todas guardadas no baú. É, tem três níveis daí, né? Tem as normais, as greater e as... Acho que é fable. O nível dela ainda é de cor, né? É, as raridades, né? São as raridades? Ah, tô ligado. Cara, o Ion, ele segue o padrão dos jogos da NC? Pay to win? Até a alma? Antigamente? Ou não? Antigamente era menos, tá? Hoje tem muito mais... Principalmente no retail tem muito Pay to win hoje. Muito Pay to win. É absurdo. Liga. Cara, na moral... Uma pergunta aqui que é... Eu sempre pergunto isso, assim, pra galera que jogava mais MMO nas antigas. O pessoal ligava pra isso, cara? Porque eu tenho uma sensação, assim, que naquela época ninguém ligava pra isso, cara. Parece que naquela época a galera queria era ter dinheiro pra comprar as paradas, tá ligado? E não reclamar das paradas. E eu particularmente não ligava porque eu tinha mais tempo pra jogar. Pois é, mas assim... Eu podia farmar. Não, mas assim, tinha parada que, assim... Eu não me lembro da galera reclamar, por exemplo, Pô, que empresa mercenária, que empresa não sei o quê. Porque fiquei aqui duas semanas pra farmar arma e o cara comprou. E o cara fez não sei o quê, tirou em três dias. Eu... Cara, sei lá. Eu não me lembro muito disso na época não, tá ligado? Olha só. O Henry falou sobre a mensalidade, né? No começo tinha, né, Luj? Isso. Na verdade, o Classic é Pay to Play hoje, né? Tu consegue logar no jogo por uma hora ali. E tu tem o... A Aura, né? Que eles chamam. Se é os Energies, se eu não me engano, no europeu. Só que... Depois dessa uma hora, tu não consegue pegar mais item de dungeon. Tu não consegue fazer mais nada. Aí tu tem que pagar a mensalidade pra poder jogar. Mais de uma hora... Se tu quiser jogar mais de uma hora por dia, tu tem que pagar. A mensalidade. Ah, por dia? Isso. É, por dia. Ah, tô em frente, né? Tá bem dividido isso. Cara, olha só, olha só. Mas em relação... Em relação ao Heldrin comentou ali da loja. Antigamente eles colocavam muita skin na loja. E tinha veteran rewards. Tinha várias coisas legais, cara. Os eventos valorizavam muito, né? Quem tava presente pra os eventos do Iron... Tipo, ganhava muita coisa. Você ficava, tipo, o ano rodar pra você esperar o evento voltar. Porque tinha muitos eventos sazonais. Ah, maneiro, cara. Pô, eu acho... Cara, o evento de Natal... A Snowball, por exemplo. Né? Ainda tem, né? Tem esses eventos sazonais ainda. Exatamente. Acho isso maneiro, cara. Tá rolando o Valentine's agora, até. Tem bastante coisa legal de eventos. Eu sei que muita MMO faz isso daí, tá ligado? Mas eu gosto muito da parada da exclusividade, digamos assim, né? Pô, como é que pegou essa parada aqui? Essa skin, esse... Sei lá, esse bagulho, esse objeto, esse instrumento, essa montaria. Ah, tinha coisas valiosas no Iron, viu? Você conseguiu... Eu acho maneiro, cara. Um game que faz isso muito bem, na minha opinião, é o Final Fantasy XIV. Ele tem uns eventos sazonais, assim, bem maneiros, sabe? E, assim, tem uma parafernália de coisas, cara. Coisa que não volta mais, tá ligado? Isso não existe, pô. Isso praticamente não existe, não é? Colabs era muito legal. Até tinha, né? Não sei se existe isso lá. Nas primeiras versões, eu acho até o 5.x, as contas com esses itens eram bem vistas, assim, né? Pelo menos bem vistas, né? Mas o quê? A única coisa que eu lembro que nunca voltou do Iron, do reteusão lá, lá no começo, eram aquelas auras que tu usava, tipo um buffzinho. Era um buff ridículo que ficava uma aura em volta de ti embaixo, assim. É um anelzinho, né? Um ringzinho? Isso, um ringzinho. Pode crer. Muito com o item que eu lembro que nunca mais voltou, né? Eu acho que voltou em alguns momentos. Mas, então, depois começou a escancarar, né? Até sobre essa questão dessa mensalidade, o jogo, quando ele tem essa modalidade de boot play, mensalidade, ele é de uma forma. Aí, depois, quando ele fica free to play, eles começam a mudar a política, começam a pensar dessa forma de monetizar mais. É porque eles querem realmente monetizar. E, ao meu ver, entrando nesse quesito de empresa, a NCSoft, muitas pessoas falam sobre essa... Falam a mesma frase. Ela é ótima em lançar jogo, mas ela é ótima em matar depois. Eles farmam a grana daquele jogo e depois eles começam a farmar mais grana, tipo assim, sem se preocupar com a fama do jogo, se vai cair ou não, né? Cara, assim, a experiência que a gente tem com a NC é mais ou menos essa, né? Exatamente, mano. Cara, esse é um dos principais motivos que eu acho que eu não vou jogar... Tele. Tele. O Trono em Libra, você não vai jogar, Lourdes? Não, eu não vou jogar, acho. Mas, assim, por causa dessa postura da NC? É. Ah, mas é de graça, pô. Nem pra testar ali. Você tem que experimentar, brincar um pouquinho, sem muita pretensão. Eu sei que a gente joga em Mami-O. Tem coisas que não é bom experimentar, né? Então, você aproveita até ficar bom. Quando você começar a ver que tá amargo o gosto, aí você para, né? Você não joga mais, tá ligado? Cuidado. Cuidado. Não, mas... Isso não vale pra tudo, tá, gente? Calma, calma. Isso não vale pra qualquer coisa na vida, não. Não, mas o Real Dream comentou do Pay2Win, tá? Cara, o Pay2Win tinha antigamente, e mesmo que não tivesse absolutamente nada na loja hoje, o passe de batalha hoje do jogo é bem OPzinho, tá? Dá bastante AP, dá umas enchant. Se tu vender as coisas do passe, tu consegue comprar o próximo passe e sobra a Kina. Mas vem cá, Kina é o gold do Iron, né? Como é? Kina é o gold do Iron. Só pra quem não sabe. É o gold do Iron, isso. Ele tem... Ele faz aquele sistema que a NC geralmente faz, de botar uma moeda cash, uma moeda game mesmo? Ou não? Tem, né? Tem duas moedas. Sim, geralmente a NC usa esse sisteminha. Aqui, cara, mas assim, cá entre nós, assim, você acha que faria sentido a NC manter aquela, sabe, aquele rigor que ela mantinha, o mercado, etc, monetização, do mesmo jeito que era de 15 anos atrás? Você acha que faz sentido, depois de 15 anos de game, tá ligado? Ela dá essa relaxada, digamos assim. Na verdade, eles estão ganhando mais dinheiro hoje, né? Então, acho que pra eles... Não, o que eu quero dizer... Faz até mais sentido, né? Mas o que eu quero dizer, assim, pô, naquela época, parece que manter a comunidade, monetizar a comunidade funcionava de um jeito, hoje ela funciona de outro. Eu não sei como é que era, tipo, o pico de jogadores, né? Eu prefiro mensalidade, velho. Mensalidade é muito melhor. Tu prefere pagar pra jogar ou, tipo, comprar e pagar a mensalidade? Pagar a mensalidade. Ah, então não precisa comprar o game, só pagar a mensalidade tá bom já. Não, pagar a mensalidade já. Cara, eu não acho... Tipo, na moral, eu concordo, assim, eu gosto dos outros modelos. Eu gosto do modelo de comprar e jogar, gosto. Mas eu também acho legal esse modelo de pagar a mensalidade. É que eu acho que não é justo o valor, né? Você tá se divertindo ali, né? Isso, pô. É que comprar e jogar, na verdade, é meio que uma ilusão, né? Porque eles vão lançar a expansão que tu vai ter que comprar. Então, bem ou mal, vai ter uma mensalidade. Pode ser menor, porque, de repente, eles não lançam uma expansão com tanta frequência, mas vai ter, cara. Não, não é mensalidade, né? Vai ter um valor ali de tempos em tempos que você vai desembolsar, né? Não tem como. Não tem o que fazer. Não tem como fugir. Nenhum MMO vai sobreviver. Só, ah, comprou uma vez ali, tá? E os servidores, como é que faz? Ou eles colocam Pay to Win no jogo, ou eles vão ter que ficar lançando conteúdo. Cara, eu tenho a sensação de que jogos de mensalidade, assim, vamos ser honestos, né? A gente não tem um poder aquisitivo muito alto. Mas eu acho que, tipo, um jogo de mensalidade com um valor regionalizado ali, que é acessível, vamos botar aí, na casa do, sei lá, 30 conto. De 30 a 50 reais por mês. De 50, eu acho que já até é muito pra muita gente, assim. Mas, tipo, 30 reais por mês. Vamos lá. Cara, pagando ali os seus 30 pra se divertir um mês inteiro ali, tá ligado? Sem ter que desembolsar mais nada que seja... É um lanche, né, King? É um preço acessível. É, cara, hoje tu vai comer um hambúrguer, vai ser na casa dos 30, velho. Vai estar indo 25 a 30 reais, cara. Comer um... Eu concordo com isso. E se você for pro entretenimento, tá caro hoje em dia também. Mas o problema disso... A moeda tá uma merda, né? É o custo dos servidores, velho. E do pessoal. Não, mas tá... É inviável esse valor no Brasil. Porque o custo dos servidores é alto. De pessoal até... Não, mas você tá falando de um projeto aí onde tem um servidor regionalizado, né? Servidor... É, exatamente. Se você quer regionalizar o preço... Vai ter que ter, né? Eles não vão mudar pra BR se o negócio não tem servidor SA, né? Pelo menos. Cara, assim... Eu não vou te dizer com certeza porque eu não tenho certeza, né? Mas se alguém souber aí se tem algum MMO que tem preço regionalizado mas não tem servidor, né? Regional. Eu não sei, talvez tenha... Mensalidade é difícil, mas... 30 reais é um preço baixo, né? 30 reais é um preço baixo, né? 30 reais é um preço baixo. O New World é isso, né, Ludi? O próprio New World, né? O New World não tem um servidor brasileiro? É. Puxa. É. Esse é um outro assunto problema. Mas não é mensalidade também, né, cara? Outra assunto. Pô, tipo assim... É triste, né? Mas é, não durou muito tempo não essa ideia de regionalizar, viu? Não dá muito certo, não. Eu não gosto de usar New World como comparação, não. Ele tem problemas demais pra gente comparar as coisas, cara. Tem que escolher. Todo MMO tem problemas, mas o New World em especial pra mim, assim, parece que tem a mais, tá ligado? Ele tem mais complicações. Só uma informaçãozinha legal aqui pra vocês, ó. Na Steam, parece que em 2012, aí eu entro na Steam. Você não tá enganado, tá? Posso tá enganado, mas tô vendo aqui. Mas é o... Esse daí é só o live do europeu, só. Sim, só uma observação. 2009 ele foi lançado global, 15 anos atrás. 2012 ele lançou na Steam, né? E aí eu tô vendo aqui... É que em 2012 eles separaram, né? Foi a... A Gameforged começou a administrar a parte europeia do jogo. Ah, então peraí. Deixa eu explicar isso pra tu, King. É... O Ion é um jogo que nem um Lost Ark, por exemplo, que ele é coreano, desenvolvido lá. E eles têm os servidores de ocidentes, que é tipo um, que é o europeu, que ele tem o retail e tem o servidor classic. E no NA aqui, né? Norte América, tem o servidor classic e o retail também. Ou seja, o pessoal também tem a fama negativa dos servidores daqui serem bem largados, né? Então, a gente vai chegar nesse assunto ainda, né? Mas só pra você entender como é que é dividido. Ah, mas quem é que tá na Steam? Gameforged, servidor, o Peu. Gameforged. E quem é que administra o Launcher mesmo? Gameforged. Os dois são o Gameforged, então, que administra? Sim. Ah, tá. Mas assim, o galera... Tem um esquema com o Launcher aí. A galera que tá jogando no Launcher joga com a galera da Steam? Sim, sim, sim. Sim. É o mesmo servidor. Porque... É que na verdade, a Steam abre o Launcher. É, exatamente. Ah, vai. Aí você dá play. É meio que você tem uma conta. É só pra falar, né? É só pra falar na vitrine da Steam, né? Porque olha só que engraçado... Isso que eu não tô entendendo, porque é só... Eu tô na Steam Shards e disse que o pico de jogadores por dia é basicamente 35. Isso. Na Steam. Mas, mas... É que esse daí eu reteio, né? Não, calma, calma. Tá aqui, mas... Mas... Aqui no site do MMO Stats, que no caso, eu entendi que ele tá pegando aqui o Global, aí eu não sei se é o... Ô King, 35 mil é um número bom, rapaz. 35 mil? Não, é 35 mesmo, cara. Não, mas olha só. Aqui no MMO Stats, cara, ele tá falando que o pico de jogadores simultâneos por dia dá 1.9 mil no Global. E aí, aí que é estranho, porque assim, a estimativa é que tem 440 mil jogadores e por dia jogam em torno de 1.9 a 2 mil jogadores. Aí eu fiquei... Por isso que eu perguntei, porque lá no Steam tá dando um número, talvez esses 35 sejam só logados na Steam. Seria isso? Sim, é só na Steam. Só na Steam. Ele só pega o pessoal que roda o jogo pela Steam. Ah, então é uma minoria da minoria, né? É um pedacinho de nada ali, né? É bem pouco, gente. Provavelmente deve ser isso daí. Cara, porque na moral, pra mim... Mas eu não acredito que tenha isso jogando retail. Você acha que é menos? Não, é bem menos. Isso aí deve estar somando até todos os servidores. Não sei, aqui tá falando que é estimado no Global, né? É quando você abre o jogo, lá vão ter, tipo, três opções de servidor pra você entrar. Entendeu? Ah, tá. Então deve ser, tipo, tudo de todos os servidores. Deve ser mais ou menos isso. Eu acho que é tudo. Eu já ia falar aqui, tipo, pô, tô entrando no MMO, cara, e ter duas mil cabeças ali de tráfego por dia é um número bom, cara. Principalmente pro MMO de 15 anos atrás, cara. Porque quem é que joga aí um hoje, assim? Quem é o... Qual é o perfil do consumidor hoje? É um cara, tipo, nós na casa dos 30 ou tem a garotada entrando? É raro, viu? Tem uma galera nova. Tem uma galera nova aí. Mas eu acho que é o pessoal mais nostálgico mesmo. Eu acho que... E aí pra recuperar memórias. Atualmente, o maior público do Iron, né? Eles foram massivamente, até na época que eles streamavam, aí jogavam junto, né? Luz. Foi na época do servidor clássico europeu, que foi o último que foi lançado, né? Porque ele primeiro lançou com o clássico norte-americano e o último foi o europeu. E foi onde os BRs se juntaram mais, né? E eu acho que foi o maior público, assim, que se firmou, assim, recentemente no Iron. Porque os servidores americanos, né? Mas, assim, o número de BRs hoje tá como, mais ou menos? Será que deve ter uma galera BR jogando? Tem, tem sim. Teve uma treta aí, não teve, ultimamente, de uns servidores? Deve ter uns 50, velho. Não sei se tem muito mais isso, não, cara. De brasileiros é uma média pequena. Exatamente. É. Outra época, né, mano? Eu acho que não tem muito mais que isso, não. Pô, é uma parada... Pode ter, mas eu acho que não. É uma parada meio bizarra, né, cara? Tipo... Às vezes você lembra com o saudosismo aí de um jogo, de uma experiência que você teve, assim. Aí tu vai, tipo, pô, vou baixar de novo pra ver como é que tá e tal. E quando tu entra lá, mano, tu já tá, tipo, acostumado com os modelos de jogo de hoje em dia e já tá acostumado com, sei lá, como a progressão funciona hoje em dia. E aí tu entra de novo, assim, no MMO mais antigo. Cara, tu leva um soco, assim, cara. Um impacto muito grande, assim. E tu fica lembrando, meu Deus, cara, eu passava 12 horas nisso daqui pra farmar um negocinho, cara. Meu Deus. Mas o farm do ar é muito bom, cara. Assim, o farm do ar é basicamente, né? Loge é focado em conteúdo PVP e PVE. O PVE, às vezes, é vinculado ao PVP. Por exemplo, você tem que dominar um fortress da raça inimiga pra poder fazer a danja que... Perdão, tem dentro daquele fortress, né? Daquele castelo. Então, é tudo vinculado ali. E o jogo, realmente, o combate é muito viciante, cara. Só quem jogou que sabe. Muitas pessoas ficam só ófã, né? Na lembrança, na mágoa. Querer voltar a jogar. Na mágoa. Mas, realmente, às vezes, os números afastam. As empresas que tomam conta dos jogos afastam, né? Eu até tinha dito uma vez, não sei se o Loge tava presente no dia, mas eu pensava assim, cara, mas será que um dia a Amazon vai pegar todos esses jogos dentro de ser sorte e vão publicar, né? Porque o Tron e o Líbe Berti tá aí, né? Então, eu fui o primeiro. E aqui, nas Américas, né? Na América, tá um pouco largado os servidores. Não é legal alimentar uma esperança de um Ion 2? Também vai chegar nesse assunto. Aí, vê só. Eu tenho um outro projeto pra comentar do Loge, né? Que o Loge é muito envolvido na comunidade, velho. Toda vez que eu voltei a jogar assim, umas vezes, foi o Loge que insistiu pra eu jogar, chamava pra montar guild e tal, né? E ele fez uma coisa muito maneira, gente. Ele tá começando, não, começou, né, já, a traduzir o jogo e eu queria que ele contasse um pouco pra gente sobre esse projeto. Caraca, vai traduzir o MMO? Meu Deus! E não foi qualquer MMO, né? Não, cara. Meu Deus, cara. Mas o processo de tradução é bem de boas, cara. Eu achei, catei na internet um programa pra abrir os arquivos do jogo, né? Extrair eles, decriptografar os arquivos, que eu não sabia fazer isso. E aí, o programa fez todo esse trabalho, praticamente, né? Deixou os arquivos tudo nas pastas direitinho, eu só tive que catar onde é que tava o texto e traduzir. Mas não foi assim, ctrl-c, ctrl-v. Não, peraí, não é assim. Não foi ctrl-c, ctrl-v. Ele tá refinando bastante, né? E foi somente versão clássica, né, Loge? Isso. Mas eu fiz um parser que chama que eu posso transferir a tradução pra qualquer outro servidor. Poxa, é interessante. Será que isso... Como é que tá? Em que pé tá isso daí, cara, esse projeto? Cara, deixa eu ver aqui. Faz uns dois meses que eu não olho porque eu tô muito... Tô trabalhando demais, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. E deu muito trabalho, Loge? Foi no Discord mesmo. Foi no Discord mesmo. Cara, dá trabalho porque é muito texto, velho. É muito texto. Mas a interface tava 100% traduzida já. As quests, né? Ah, legal. As quests eu mal tinha começado. Eu tinha traduzido as informações de combate. Ah, você tomou o dano de tal pessoa com tal skill. Tal pessoa ficou em raid, né? Ficou invisível porque usou tal skill. Essas informações de log ali tava bem avançado já. E o trabalho é esse, na verdade, né? Porque... E aí, claro, eu automatizei tudo, né? É a base do jogo, né? A base do jogo, né? Eu tinha muito trabalho pra recompilar os arquivos toda hora. Aí eu, cara, eu não vou ter mais esse trabalho toda hora. Eu tô aprendendo programação, velho. Porra é essa? Aí eu peguei e fiz... É o gênio. Comecei a fazer tudo em Python, tá ligado? Aí eu fiz esses arquivos. Agora, quando eu quero extrair, chegou um arquivo novo do jogo, atualizou, baixou uma atualização nova. Daí, sempre atualizo o arquivo data, que é onde fica os arquivos do texto. Aí eu já tenho um scriptzinho pronto ali que eu só rodo, ele já extrai, já copia só os arquivos que eu tenho interesse pra pasta, que eu vou traduzir. Já copia a tradução que eu já fiz pra esses arquivos novos e eu continuo traduzindo a partir de onde faltou, só no caso, né? Então, isso era tudo manual antes. Então, não era muito trabalho. Por que que surgiu? Por que que surgiu essa iniciativa, assim? O que que te motivou? Ah, tipo, foi quando nós começamos a jogar no Classic Europeu, agora que vocês estavam falando, Que foi o último que lançou. O Classic NA fazia muito tempo que eu não jogava já. Fazia mais de um ano, eu acho, né? E você parou lá por quê? Você lembra? Pouca gente, cara. Pouca gente. a NCSoft, que agora, inclusive, eu não sei até se vai fechar os escritórios, eles vão transferir as contas pra Coreia. Mas, tá muito largado, cara. Tá muito largado. Então, você acha que o jogo vai encolher até Coreia? Cara, eu, eu não sei se eles vão fechar, tá? Ah, certo. Porque eles estão tendo uma trabalheira pra migrar as contas agora pro novo launch ele migrar as contas pra Coreia, etc. Então, conta pra gente sair um pouco melhor. Eu fiquei sabendo, até eu divulguei lá a foto, né? Mas, aos detalhes, eu não entendi muito bem. As contas dos servidores americanos do Ion, Retail e Classic, ou somente o Retail, vão ser... Os dois. Vão ser transferidas pra os servidores coreanos. Vai ter um servidor novo pra essa galera ou eles vão se juntar com... A princípio, a única informação que tem é essa, que as contas e o suporte vão começar a ser administrados lá na Coreia. Mas, a princípio... Já tem data? Já tem servidores aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é março, né? É agora em fevereiro mesmo. Não, é agora em fevereiro mesmo. Caramba. Muito triste. Será que vão manter pelo menos o site ou vão fechar tudo? Cara, é isso que eu tô falando. Por enquanto, eu acho que vai continuar como tá. Só vão transferir as contas mesmo pra lá. Mas eu acredito que vão... Se não fechar os escritórios DNA, vai ser bem próximo disso. Vai ficar pouquíssima gente ali. E os outros jogos? Será que eles vão fazer isso com todos, Load? Porque tem lá em Age 2. Vão lançar o Blade & Soul Neo Classic. Olha, na verdade, dá pra acessar. Vamos acessar o site do Blade & Soul aqui. Vamos ver. Eu acredito que... Tipo, esse foi o primeiro, né? Caraca. E talvez... A ANC, ela tira leite da vaca até que saia leite em pó, né, bicho? Mas ela tira... Não, cara, você não tem ideia? Os servidores americanos do Ion, o retail, tava chegando a tipo 50 players online. E a gente conseguiu... Eles tão migrando todos. Eles tão migrando todos. Todos os jogos da Nintendo também. Cara, como é que joga? Como é que joga o MMO com 50 cabeça, cara? Não tem como, cara. Junta todo mundo com um lugar só e aí troca a porrada? É isso que ele dá pra fazer. E logo o Ion, que é um jogo de facção, né? Foi um dos motivos que me fez sair do NA. É, só sobra um PV solo, mais ou menos, não tem matchmaking, não tem mais nada. Junta todo mundo pra ficar duelando na cidade, tá ligado? Pois é, fica uma parada muito família, né? É, exatamente. É. Eu até comentei com o pessoal ali, porque o ping no europeu ficou um pouco alto. Tô jogando de novo no europeu agora. Falta 4% pra pegar os 45. Pessoal tá raiz, tá indo todo mundo pra Europa, cara. Olha só a distância pra jogar com ping alto. Inclusive até, se alguém da live tiver, não sei se alguém tem Starlink, mas é que é caro pra comprar o equipamento. Cara. Mas o pessoal tava falando que com o Starlink tava pegando 80ms, velho, no europeu. Aqui do Brasil. Sério? Nossa, cara. 80ms? 80ms, mano. O Alan Husk é o bichão mesmo, né? Cara, eu tenho o Oi Fibra aqui, eu não consigo pegar 80ms nos servidores do Brasil, de São Paulo. O Oi Fibra. Só que o que que acontece? Pelo que eu entendia antes, que funcionava o serviço da Starlink, por exemplo, a gente tá saindo completamente do assunto, mas tudo bem, né? É, beleza. Que ele ia pro satélite, né? Da onde tu tivesse, qualquer lugar ali que tu tivesse, que tivesse um satélite próximo, óbvio, né? Ele mandava informação pro satélite, e depois essa informação descia pra uma central mais próxima daquele satélite, e ia por terra, até o destino. Era assim que funcionava antes. Aí acabava pegando todo o delay da Fibra, todo, né? Todo o delay normal que tem aqui embaixo. Exatamente. Só que parece que agora, como já tem, sei lá, quase 6 mil satélites, tá indo direto pelos satélites. E só desce lá perto do servidor. E o delay dos satélites, pelos vídeos que eu vi, não é informação minha, tá? Eu não conheço essa informação. Mas pelas informações que eu catei, a comunicação entre cada um dos satélites é 1.8 milissegundos. Inclusive, até a tua antena na Terra. Então é muito rápido. Se vai de satélite em satélite, não. Então tá aí. Fica a dica. Quem que tiver 3.200 reais pra investir. Deve dar... Quem tiver... Fora a mensalidade, né? Que é uma mensalidadezinha, né? A mensalidade dá 220 reais, acho. É um pouco mais cara do que uma... Cara, sei lá, mano. Pra ter internet em qualquer lugar... Já pensou, pô? Pra ter internet em qualquer lugar? Pode ir pra qualquer lugar. Vai ter internet, pô? E 300 mega de internet em qualquer lugar. Vai pro meio de uma roça, tu vai jogar no servidor europeu com 80ms. É um sonho isso daí, cara. Vale o dinheiro, dependendo de como é tua vida, né? Aham. Você tá doido? Vai ter o melhor dos dois mundos. Mas enfim, aí a galera optou por ir pro europeu, por quê? Tava lançando, o europeu sempre teve o maior público do Iron, porque é muito maior. A Europa, realmente, ali. O pessoal da Ásia, a Europa é viciado em Iron, cara. Servidores russos, vivem cheios, se a gente tem ideia. Muita gente, cara. E aí, inclusive, me arrependo até hoje. Já pedi desculpa pro Lucas por ter convencido ele a jogar de Helios. E o que que é, Helios? É uma das raças. Ah, são as duas raças. A gente nem falou das raças, já tá falando do servidor. Então, voltando ao origem. Quer dizer que tem duas raças inimigas, então. É tipo Orde e Aliança, cara. É uma loucura, velho. Tô ligado. Quem joga de uma, não quer jogar de outra. Uma não é jogável. É. Uma não é jogável? Uma não é jogável. É, são três. Porque um é PvE, um é de NPC, e duas são jogáveis, que é onde tem a treta, né? Tá. Enfim. Aí, tem essas duas raças jogáveis, e cada uma começa em um lado do planeta ali, né? De Eliseia. Ou de Asmodai, no caso. Dos Asmos e dos Helios, né? Tem as duas... Os dois continentes ali, digamos assim. Isso. Certo. E aí, eles brigam pelo abismo. Basicamente é isso. Resumão, resumão do resumão. Eles brigam pelo buraco. É, pelo... Mais ou menos... O abismo é um outro mapa. Ali é o mapa que dá pra voar, inclusive. Ah, é o mapa que dá pra voar. Pode voar em todo o mapa. Nos outros mapas, tem áreas que tu pode voar, mas no abismo, tu pode voar em qualquer lugar. Ah, então tu não voa onde tu quiser desde o começo, não? Não, não é desde o começo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no... Podia ter desconfiado disso. Podia ter desconfiado. Só pode voar a partir do level 10, na verdade. Tu vira um da Eva, que daí tu pega... Você passa pela ascensão. Você passa pela ascensão. Você passa pela ascensão. Level 10 não é muita coisa, né? Você é humano e faz a ascensão pra virar um da Eva. Se level 10 é muita coisa, hoje em dia não é nada. Hoje em dia é, sei lá... Cara, se tu pegar uma classe que é ruim de upar no começo ali, que até hoje é ruim, um assassino, vai... Que tu começa como scout, né? Depois tu pode virar assassino ou ranger. Tu vai demorar uns... Cara, uma hora e meia, duas horas, o máximo. Hoje, hoje em dia. Hoje em dia. Antigamente. Até menos, na verdade, porque tem teleporte agora, não cheguei a upar com o teleporte. Ele ia teleportar em cada step da missão. Você precisava sair andando, cara. Não precisa correr mais, né? E antigamente, como é que era? Tira bastante da imersão. Expressa canelinha. Cara, antigamente, essas duas horas aí, pode colocar... Cinco, seis horas. Não, não sei se cinco, seis, mas umas quatro horas, vai. Ah, legal. Dá pra chegar em um dia. Dá pra chegar em um dia de gameplay. É muita coisa, velho. Pra chegar level 10. Pois é, né? Pros padrões de hoje, level 10 você pega no segundo bicho, que você mata. Antigamente, pegaram level 50, que era o máximo. Cara, eu demorei... E eu tinha tempo pra jogar, velho. Eu demorei, sei lá, quase 30 dias, velho. Hoje em dia, tu chega em... Se tiver tempo, tá? Se tu tiver aí umas seis horas por dia pra jogar... Pague me play rolando aí, ó. Quatro dias. Em quatro dias, tu tá level 50. 55 agora, né? Pô, o Lucas é covarde também. Ele pega uma gameplay... Isso aí não é gameplay, não. Isso aí dá 8.x. Não, pô, ele... Ele mescla ali uma gameplay que é do in-game, depois mete uma CGI no meio, é um... Caraca! O meu... Aí quando eu... Ah, não. Covardia isso aí. O gráfico do jogo, o gameplay é fluido até. Vai ser o gráfico... É que ele tá mostrando o Bion 2, né? Por isso. Vou deixar aqui nessa bruxinha aqui pra vocês, ó. Deixa essa bruxinha aí. Vem cá, não tem expectativa nenhuma, galera, pra um Bion 2, assim? Porque, por exemplo, Lineage direto, a NCSoft lança uma coisa ou outra, tá ligado? Tipo, um mobile, um joguinho de alguma coisa aí, um gachazinho, sei lá. Gacha, acho que não. Mas toda hora tem alguma coisinha de Lineage aí saindo pra farmar uma grana pra NC. O Bion não tem, não? Uma parada assim? Então, o Lucas mandou até um vídeo pra mim. Foi tu, né, Lucas? Não sei, porque assim, gente, tá rolando até umas thumbnails fake por aí de alguns youtubers que eu não vou citar nome. Mas, cara, basicamente, o Lineage 2, se o Lorde for lembrar aí um pouco, né? Era um jogo... Tem site. Entrou... O Lineage 2 entrou na pauta da NC quando eles começaram a divulgar os projetos de jogos mobile, que seria Lineage 2M. Depois, em sequência, viria Lineage 2M. e depois viria os outros jogos. E, tipo, o que aconteceu? A maioria foi engavetado, porque depois do Blade & Soul 2, que furou fila e não deu certo, né? Eles engavetaram os outros projetos. Aí, agora, eles vieram com a ideia do Ion 2 ser um jogo pra PC e tal, depois do sucesso do Trono e Libras. Mas o jogo, tipo, só teve uns flertes, né? Ficou falando ali, aqui, mas nada está confirmado ainda. Se a gente for voltar à origem do Ion 2, ele seria um jogo mobile, na real, né? Que foi, na verdade, o fracasso aquele. Como era o nome do jogo? Até o Lineage 2M. Tempest é um novo que vai sair, parece. É, o Tempest, até eu coloquei na nossa lista pra falar. O Tempest foi outra ideia de mobile que seria lançado antes disso tudo, bem no comecinho. Porque a NC é uma empresa mercenária. Eles querem um pedacinho da grana de quem joga jogo mobile, velho. Porque dá muita grana jogo mobile. Dá. E esse Ion Tempest também foi outro. Deixa eu encontrar aqui o trailer. Cara, o Ion 2 foi uma tag em alta ano passado, né, cara? Aqui tem várias matérias do ano passado, né? 2023, com referências aí. Não vou abrir todas, tá? Então nem adianta. É que o Ion 2, se tu acessar aí ion2.plaync.com tem o site ainda. Tem, tem. Eles têm o site do Ion 2 ainda. Deixa eu mostrar aqui esse vídeo aqui. Antes... Eu acho que não é um projeto que foi... Poxa, mas a NC... Antes do Ion 2 teve esse projetinho aqui, tá? Que foi o Ion Tempest. A NC mete uma esperança zona, um hype pesado e depois... Ah, não, 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 não. Agora não. Deixa isso aqui pra lá. O Tempest foi aquele mobile com turnos, não foi? Então, cara, eu acho que não chegou nem a sair do... Ou é que vai ser ainda? Não chegou a sair do Alpha. Olha só o trailer. Não seria turno, não. Seria tipo um gameplayzinho mesmo. Eu achei muito dos elementos que eles criaram. Eu não cheguei a baixar. Ah, tá. Então, deixa eu lhe explicar o que acontece, que poucas pessoas confundem. O Ion, ele... Ion e os outros jogos de NC Software, Lineage 2, eles passaram por, tipo, venda de direitos autorais para a produção de conteúdo. Então, lançou o Ion Legions of War, que foi um mobile da Netmarble, eu acho. Alguma empresa aí de mobile. E depois também teve o Lineage 2 Revolution. Nenhum dos dois pertenciam e eram feitos... Não foram feitos nem eram administratos pela NC Software. Só foi, tipo, criado porque eles liberaram direitos autorais, venderam, eu acredito, pra produção desses dois jogos. Depois que eles criaram Lineage 2M, que realmente é a autoria da NC Software, e começaram a falar sobre o Ion 2, o Blade & Soul 2 também, que foi mobile. Esse Tempest foi antes de tudo. Antes de tudo. E não deu certo, né? Por que que jogo mobile tem esse cara assim, meio... Sei lá, cara. Mas a ideia do Ion 2, já que a gente já entrou, é que seria antes do que aconteceu no Ion. Na verdade, não teria... Um prequel? Eu entendi. Seria um prequel, que só seria Helios. Não teria Asmodean, só seriam Helios. Que não faz muito sentido, se ambas as abas, elas foram desenvolvidas depois do cataclismo, que foi o evento do jogo, que basicamente todo mundo era igual... Era todo mundo igual, em resumo, todo mundo é igual ao King. E quando teve esse cataclismo, que dividiu o planeta em pedaços, né? Ficou o abismo no meio, ficou uma parte que o Sol batia, que é os Helios, e uma parte que o Sol não batia, que era os Asmodeans, que é a galera que era mais... dos da escuridão, com pelo nas costas, unhas grandes... Claro, os pretos. E olhos vermelhos. Não era o Lobo Mal. Que preconceito. Mas é isso, galera. E esse aí é o treino que tá rolando do Ion 2. Mas, gente, por que eles ficaram inimigo mesmo? Não entendi por que eles ficaram inimigo no final das contas. Disputa de território, e cada um defendia politicamente um líder, um Lorde, né? Aí tiveram os Lordes que foram... Os Empirians, os Lordes, que foram... Tipo, cada um seguia um lado. Então ficou o pessoal que liderava os Esmodeans e os Helios, né? Então tinha essa briga política também. Vocês jogaram Ion na época, assim, do início, ou vocês já pegaram em algum período mais pra frente? Não, iniciozão, né? Inicio. Eu joguei na Coreia, quando eu joguei na Coreia, na verdade, não era nem 1.5 ainda. O level máximo era 45. Era 1.2, se eu não me engano. Cara, eu já tinha visto esse trailer mesmo, eu já tinha visto esse trailer, tipo, anos, anos atrás, cara. Vem cá, cara. Assim, na época do... do Di Ouro, digamos assim, né? Do... do Ion. Como é que era a comunidade, mano? Pessoal... Era porradaria, treta, tiro pra cima e gritaria. Como é que era? Sempre teve muita treta, velho. Entre os BRs, principalmente. Ah, era muito bom. Das facções opostas. Ah, era o jogo. Jogava um servidor gringo, né? Era sempre servidor gringo. Era gringo. Nunca teve servidor brasileiro oficial. Aham. Infelizmente. Igual a Nige. Naquela época era difícil ter um servidor... servidor regional. Hoje é difícil. Não, assim, hoje... hoje... temos pelo menos alguns exemplos, né? Mas agora, naquela época lá... Tínhamos, né? Tínhamos. Não tem ainda, pô. Black Desert não é... não é nacional? Servidor? Não sei, não sei. Se eu não me engano, o Black Desert é... acho que... Albion Online, o MMO RPG. Ele... Eu acho que ele é também... Enfim, tem alguns aí. Tem... Tinha o New World, né? Que eu acho que não tem mais. É, mas é isso que eu tô falando. Tinha o New World, tinha o Lost Ark. Tudo no passado, né? É, o Lost Ark também foi de base, eles já anunciaram já, que o servidor BR vai ir pra vala já já. O WoW, eu não lembro se chegou a ter, ou se eles só regionalizaram o pagamento e dividiram os servidores, eu acho. Eu acho que chegou a ter, se eu não tô enganado, é só dividir. Não, eu acho que o WoW nunca teve... Nunca teve? No Brasil, acho que nunca teve, na América Latina, não. Acho que ele ainda é um servidor americano, sei lá, era oficial, modelado, tunelado. BR, é. Eles meio que fizeram um cercadinho pros BR ficar brincando ali e deixar a galera americana ali separada. A impressão que dá é uma coisa mais ou menos assim. Mas tinha escritório regional, tipo, suporte regional, suporte. Tinha, tinha. Sempre foi muito bom o suporte da Blizzard. Tinha, tinha sim. Não, isso aí, foda-se, sério, cara. Até a forma que eles interagem com a gente, né? Interagindo, né? Não sei como é que tá hoje. Cara, me conta uma treta boa. Da Blizzard não consuma mais nada. Eu quero uma fofoca pesada, uma treta boa, assim, da época, assim. Uma treta dos BR. Qual era as guildas que estavam estourando, que deu processo, cadeia. A única coisa que eu lembro da época de treta era a RMA que tinha treta. Lembra, Lucas? RMA, cara? Achei que ele tinha falado, falou RMA, achei que era alguma coisa a ver com RMT. RMA, aquela que tinha o símbolo de leão lá e tal. Eles tinham alguma... Eu nunca tive treta, assim, de treta. Assim, as tretas sempre envolviam, tipo, a facção, né? Obviamente, por disputa de cis e tal. E também o pessoal que fazia o orro de pós. Que, dentro da facção, tinha o pessoal que brigava pra saber qual guild ia conseguir pegar o loot e tal. Quem pegava o loot. E a distribuição do loot também, né? Tinha planilhas e planilhas. O pessoal brigava. O pessoal roubava. Tinha muita história, né? Roubava? É, teve algumas histórias, né, Lode? Tem. O pessoal que invasava o baú e ia embora. Deslogava sem querer. Ixi. Era isso aí. Era esse nível. Baú de guildas. Mas como assim? Como assim, tipo, esse negócio de roubar era dentro da própria guilda? Ah, tinha, pô. Sempre teve essas coisas. Ah, cara, caixa 2 na guilda. Corrupção. Mano, é uma parada louca a MMO, né, cara? Não, cara, isso aqui é uma parada louca. Tipo, parece que hoje é mais difícil acontecer esse tipo de coisa. Parece que a própria empresa cria mecanismo pra essas paradas não acontecer, tá ligado? Porque os MMOs antigamente, eles tinham esse perfil, assim, dessa comunicação entre os players mais sandbox, né? Do mesmo jeito que existiam as paradas, assim, cruelas. Por exemplo, vocês sabem da ditadura do Lineage, cara? Da época do Line? Que teve uma ditadura medonha. Cara, Line... Dos gráficos. O Line, na época ali do Interlude, pô, por ali, se eu não me engano, era isso. Ele tinha mecânicas que eu talvez o... Não sei como é que era o Ion, né? Mas talvez você identifique algum. Cara, era assim... As dungeons, por exemplo, a gente ia pra elas a pé. Então, assim, se a gente pegava ali um TP pra um lugar mais próximo... Fazia caravana pra ir, né? Fazia caravana da galera, ia todo mundo junto. E não tinha facção, né? Qualquer pessoa poderia matar o outro ali na hora. Não, era PVP aberto. Qualquer um, se você segurasse o control e clicasse no cara, era tapa. Da guilda. Entendeu? É, exatamente. Trocava tapa. E é, por exemplo, se você tinha uma guilda com guerra declarada em outra... O cara da outra guilda virava mob pra você. O nome já era vermelho, tu não precisava nem segurar o control. Era só... Era só clicar no cara e castar skill. Entendeu? Era só isso. Então, por exemplo, o que é que acontecia? Pô, hoje é quarta-feira, é o dia de respaldo um boss lá. Aí vamos supor que tem um Antares. Era um bossão medonho lá. Cara, pra você chegar no lyre, no covil, né? No lyre do Antares. Eram vários andares, né? De caverna. Mano, era longe, cara. E não tem TP pra tu ir pra lá, mano. Era longe. Então, o que é que a galera fazia? Eles usavam alguns esquemas ali. Tinha uma classe lá de orc que... Ela sumonava aliados. Então, tu tava lá na caixa prego e ela conseguia te sumonar. Então, assim, a galera fazia um bonde. Levava, assim, os orcs pra lá. Levava esses caras pra lá, uns xamãs pra lá. E puxava todo mundo, né? E puxava o pessoal pra os lugares mais lá dentro. Pra não ter que ir todo mundo mobando tudo de uma vez. O problema é que, obviamente, cara, no dia de farmar o boss, no dia de fazer o boss, ele não tava solo. Tinha outras guildas, tinha outras tretas. Aí o que acontece? Com o tempo, cara, uma guilda formou uma aliança e ela monopolizou um servidor. Tudo era ela, cara. Então, assim, ninguém mais fazia evento. Ninguém mais conseguia... E, cara, pra tudo que você ia fazer, você tinha que gastar grana. Que os caras... E a INC cagava pra isso. Você tinha que pagar pros caras um pedágio. Você tinha que pagar pros caras uma alocação de um tempo ali pra você poder fazer os conteúdos. Senão, você não fazia. Cara, demorou, assim, anos até que a comunidade se uniu pra fazer uma grande revolução. E teve uma guerra gigantesca no servidor. E curraram os caras. Desceram o pau e onde ele estava, cara. E não tinha choro, né? Não tinha choro. Porque atualmente, nisso, né? O New World, por exemplo, o pessoal ia quitar do servidor. Ia pra outro, né? Naquela época era tudo muito na raça, tá ligado? Na raça, eu também. Tinha dia, cara, que se um cara chegasse pra você e falasse, ó... Hoje tu não farma aqui. Tu não farmava. Se tu não tivesse peito pra tancar o cara ali. Ou então tu não tivesse uma galera pra poder tampar na porrada ali e garantir o espaço. Pode esquecer, cara. Teu dia acabou. King, no Iron também tem isso, tá? No Iron também teve. Sempre teve isso, questão de... Só uma guilda, uma legion, né? Monopolizar um certo boss. E você teria que entrar no rodízio ali pra poder pegar o loot. Participar do conteúdo, né? Pra você entrar na planilha, né? É, mas na maioria, no Iron, pelo menos, o pessoal sempre teve isso. É que, na real, tinha essas disputas também. Só que daí, quando o pessoal começava a perder o boss, aí eles queriam fazer a aliança. Aí entrava no sistema... Normalmente fazia um sisteminha, um DKP. Aí fazia uma planilhazinha e cada vez que tu ia no boss... Pontuava, né? Se tu comparecesse, tu pontuava e aí, com tantos pontos ali, podia requisitar um item e tal. Bem fácil. Cara, que bizarro isso, né? Como é que era o nível da parada, da organização? O que que o sistema obrigava o pessoal a fazer? Eu não consigo ver isso hoje, cara. Mas não vai nem tão longe. Eu ia comentar isso agora. Não vai tão longe. No Classic NA, quando lançou, a gente tinha esse sistema. Pra matar os boss ali. Não, mas vocês, os players, faziam ou a empresa fez? Ah, bom, tá. É isso que eu quero dizer, tá ligado? Hoje em dia, por exemplo, cara, tem muita MMO. Eu sei que o tempo é outro, né? Minha idade é outra também, minhas prioridades são outras. Mas hoje, não existe mais MMO que te dá esse trabalho, cara. Não existe mais MMO que obriga a comunidade a se dobrar. A fazer essas alianças, a criar esses contratos aí, tá ligado? Hoje em dia, não existe mais isso. Hoje em dia, tu vai dar um LFG ali. Tu vai pular na tua dungeon. Tu vai fazer ela quantas vezes tu quiser no dia. Solo, às vezes, se tu quiser, com NPC. E vai dropar os itens que tu quiser, dependendo de quantas vezes tu vai jogar, entendeu? Acabou. Não existe mais essas paradas hoje em dia. É que nem o Helder falou ali no chat, né? O pessoal, a geração Z não faz esse conteúdo assim. É que depende. Eu, por exemplo, hoje, cara, eu não tenho tempo pra nada. Esse mês, pelo menos. Então, tá muito corrido. Não, eu também não teria tempo mais pra isso. Pois é. Eu tô falando assim, eu não tô reclamando. Não é reclamação do como é hoje, tá ligado? Não tô ligando que é ruim hoje em dia. Tô dizendo que mudou muito, né? Mudou muito. Mesmo pra galera que joga hoje em dia. É que, pá, eu não sei. É que na época eu não ficava chateado com isso, digamos assim, né? Mas eu acho que tinha muita gente que ficava. E eles viram que mudando isso, que, tipo, tu participa, tu ganha alguma coisa. Fica mais acessível, né? Pode não ser a melhor coisa, só participando. Mas tu ganha alguma coisa. Então, tu acaba engajando mais, pessoal. As Seas do Iron, né? Isso. Longe. Porque tem o ranking da Seas. Então, você pode ganhar pontuação mínima. Pegar, tipo, as medalhas. Ou pegar, tipo, o top ranking da classe, sei lá. Eles inventaram todos os fragmentos de medalha agora. Então, tu pode não ganhar uma medalha se tu ficar muito abaixo no ranking. Mas tu vai ganhar ali quatro, cinco fragmentos. Se com 10, tu ficaria e faz uma medalha, por exemplo. Isso é bom, isso é bom. Então, o pessoal acaba sempre, tipo, ah, mesmo que eu não consiga ser o top DPS, porque tu não vai ser quem tá jogando mais... Só quem usa hacker, né? Usar uma encantada. Ou usa hacker, né? Tem muito hacker, viu? Esse é outro assunto. Mas alguma coisa tu consegue. Outro assunto pra gente falar aqui, que é polêmico, né? Porque, tipo, assim, jogo free-to-play, que é aberto, né, King? A gente sabe que entra vários tipos de programinhas pra ter mais facilidade. Como os addons, mas também tem os hackers, né? Então, o Ion... Tem os bots pra caramba, os RNT da vida. O Ion passou por muita coisa, Ioninja, Shugo Consolidão, qual é o nome load dos programas lá? Vanilla. Tem o Vanilla e tem o Ionbot que eu conheço. Tinha o Ioninja na época também. Tinha uns nomes aí. Parece que tem outro que é mais avançado agora aí, que teleporta o Xara. É umas loucuragens loucas aí. E assim, eles levam ban? Levam ban, né? Mas, tipo, assim, a galera, tipo, manja muito de programação e eles fazem guias, fazem fóruns e vendem esses programas pra galera usar, velho. Então, o jogo, ele passou por muitas fases por isso, né? Demora, mas leva, né? Demora, né? Às vezes não leva. Eu já vi gente levando ban porque alterou... Até essa semana, inclusive, ali. Um cara foi banido na Legion porque ele usou o Shugo Consolidão e mudou o FOV. Mas aí, tu vê os caras voando, teleportando no mapa... É, mas aumentou. Tu vê os caras voando, teleportando no mapa e estão aí até hoje, velho. Os caras com hack de ataque speed... Pô, mas o Ionin não voa, pô? Não em todos os mapas, né? É. O cara dá um glidezinho e quando vê tá 100 metros pra cima. O pessoal faz trade kill, tá ligado? Que também tem isso que o pessoal não gosta, mas acontece muito. Trade kill pra você pegar a pontuação. Mas esses eram os problemas que sempre houveram, cara? Sempre teve isso no AI ou isso começou a aparecer mais? Sempre, sempre, sempre. Sempre teve. É, cara. Cara, a gente sabe de quem é a empresa, né? Não é querendo farpar, mas a NC sempre teve um histórico muito ruim pra combate a esse tipo de sistema de bot. Todo jogo, cara. Todo jogo, todo jogo, todo. Eu acho que não tem exceção. Acho sempre brincadeira. Eu não vou falar assim com firmeza, com certeza, porque eu não joguei todos os jogos dela, né? Tem até os mobile, etc. Mas todos os que eu joguei, tinha. Eu não sei a opinião do Lode. Mas, rapidinho. Cara, eu acho que não só no AI, mas esses jogos que tem esse tipo de problema, eu acho que também é falta de trabalho humano. Mais pessoas pra ficarem online ali, né, Lode? Pra ficar monitorando essa galera. E mandando logo o ban, né? Por nível. Primeiro ban, depois um ban mais, tipo, um mil mês. Dá até só me perder a conta, né? Cara, eu acho assim, ó. Uma pessoa, tá? Uma. Me contrata. Me paga aí, quê? 500 dólares, velho. Tá ótimo. Me paga 500 dólares. Uma pessoa pra ficar banindo os bots, cara. Ah. Pronto, acabou os bots, velho. Será, cara? É de boa, cara. Isso, mano. Assim, ó. O que que acontece? A NC começou a dificultar... A NC nunca dificultou tu ter o bot, tá? No código, a caçar os bots. Eles caçam, eles têm os masban, mas demora. O que eles dificultam muito é quando tu começa a criar muitas contas. Até se tem alguém na tua região... Tipo, tu é um cara que tem uma fazendinha de bot lá. E quem é da tua região, eles pegam por geolocalização, não conseguem criar conta no jogo. Inclusive. Tipo, eles bloqueiam a tua geolocalização, velho. É um negócio muito louco. Não, mas o cara pode meter um VPN, por exemplo. Eles dificultam nisso. Até dá. Mas é muito chato. Mano, eu sou ignorante pra umas paradas, assim. Porque eu nunca pesquisei esse tipo de coisa. Eu nunca usei serviço de RMT. Eu nunca usei serviço de RMT. Nunca comprei nada no mercado negro em jogo, assim. Porque pra mim não... Enfim, eu também não. Eu só faço. Não, mas aqui... Mas não, calma, calma, calma. Mas assim... Mas assim... Dá bom isso daí, cara. O quanto dá bom isso daí. Porque todo jogo tem, cara. Eu não vou nem falar de jogo tipo NFT. Tipo o Mi 4, por exemplo. Porque o bot fazia farmar dinheiro. Entendeu? Sim. Mas jogos assim, por exemplo. Pro cara fazer toda essa falcatrua e tal. O que que rola ali, cara? Por trás. Porque tem jogo que tem muito. Tem jogo que tem menos. Mas quase todo jogo tem. Vale... Vale... Financeiramente, cara. É um bagulho legal, assim. Vale a pena. Porque parece que é uma trabalheira do caramba pro cara meter esse tanto de bot e ficar lutando contra o sistema da empresa, tá ligado? Era aquilo que eu tinha falado, tá? Eu já tive bot no retail. Dava uma grana legal. O único trabalho que eu tive foi... Na época era o Vanilla que eu usava, eu acho. Eu tinha o Vanilla. E aí o meu único trabalho foi fazer o meu scriptzinho. Porque o Vanilla, ele te libera ali... Não lembro qual linguagem que era. Acho que era C. Sei lá. Acho que era C. E aí ele te liberava... Ele tinha os comandos pré-prontos já. E tu tinha que fazer o teu script. Onde é que vai andar, né? Com quem vai falar. Era o único trabalho que eu tive. O resto... Tipo, eu tive esse trabalho uma vez e depois... Só pra fazer o caminho dele, né? É. É o caminho. Com quem ia falar... Eu tive uma época que eu tive um site que daí eu tinha o trabalho de todos os dias ter que somar os quinas, por exemplo. E aí... Eu digo, cara, eu não vou fazer isso aqui dar muito trabalho. Era tipo 30 contas. Eu digo, não, eu não vou fazer isso aqui em 30 contas todo dia. Aí eu fiz um sistema automático que atualizava o quanto de quina que eu tinha no site já. Na hora, assim. Ele transferia pro baú e atualizava no site. Então... Aí tu só passava pro... O trabalho era vender. Só passava pro cliente no final dos coisas. Eu tinha um PCzinho que ficava lá no trânsito. É mega aberto isso, né? Você me dá oi, filho? Cara, mas no retail, isso? O meu filho tá aqui do lado. É... No retail, isso. Porque tinha um esquema... Ai, que era um esquema muito mais fácil. Eu não sei nem se tem aquelas dungeons no retail hoje em dia. Ele tinha que fazer só umas dungeons ali. É o Luna, o Luna. Jota. Ai, eu não lembro o nome da dungeon agora. É um da Luazinha Rosa, é isso? Cara, eu fiquei... Era um que tu tinha que ficar parado e vinha um gordão lá. É, exatamente. É do corredor, né? Isso. Cara, eu fiquei curioso agora. Na moral, peraí, peraí, peraí. A gente já tá falando desse assunto. Agora eu vou perguntar, entendeu? Eita, conta aí. Quanto? Você já... Não, não. Isso, eu vou chegar nisso. Eu vou chegar nisso aí. Não preciso dizer agora pra criar um suspense, né? Vou chegar nisso daí. Porque é algo muito interessante. Cara, eu nunca conversei com alguém que fazia esse serviço, cara. Da boa. Nunca conversei com alguém que... Nunca tive contato. Ele gosta tanto do jogo que ele se uniu pros dois lados. Ele não só jogava, mas também comercializava. Naquela época eu nem jogava mais. Eu só fazia o... Só estragava o jogo dos outros, né? Essa versão eu não gosto, então eu vou vender quina mesmo. Quem trabalhava demais não tinha tempo, olha só. Olha aí. Tô advogado, mano. Advogado. Só pra saber. Tu não tem nada a ver na área do direito, não? Só? Você tem um certo talento. Mas aqui... Tipo... Esse serviço, cara, ele era bem procurado porque a gente tá falando de um jogo, cara, de 15 anos. Tá ligado? Até hoje é, cara. Até hoje, é. Você só trabalhou com isso em Iron ou você já trabalhou com esses outros jogos também? Não, só não é. Eu tinha o servidor de Moon na época, mas aí era o servidor todo. Aí outra história, né? Não, não, não. Você só vendeu os itenzinhos prontos lá? No Iron King... Tava um comando e deu. No Iron, cara, assim, sempre rolou. Até, por exemplo, atualmente o pessoal ainda usa bot, né? Mas isso é muito prejudicial pro jogo. Inclusive na versão classic. Então, tipo, assim... Sempre existia da seguinte maneira. Nós, a gente consegue farmar o nosso Kina no jogo, o nosso Gold, né? E a gente paga a mensalidade porque a gente pega o Kina e passa pra um gringo, por exemplo, e o cara vai lá e compra no cash a mensalidade pra gente. Então, tipo, isso é uma forma meio que legal de a gente conseguir as coisas e ele tá pagando pelo Kina, o Gold que a gente farma. Agora os bots é uma forma ilegal, né? Realmente você tá ali sem ter nem força algum. O bicho lá só matando o imóvel pra você. O bot acaba sendo muito atrativo porque normalmente é menos da metade do valor. É, baixa muito o preço do jogo. Então acaba sendo muito atrativo. Ah, e cara, qual as consequências legais disso daí, tá ligado? Nada, eles só podem te banir. Só ban. Sério mesmo? Sério? Eu fico fora total disso daí. Não tem nenhuma... Só podem bloquear as contas. Cara, porque eu fico aqui pensando pra mim, se isso é um bagulho que... Isso deve ser um bagulho que deve dar um dinheiro relevante porque todo jogo tem. Todo jogo tem, cara. Isso... Então assim, se todo jogo tem, eu tenho certeza. Tem gente que vive disso, tem equipe, tem empresa, não sei. Quem vive disso aí. Tem organização, cara. Tá ligado o New World? O New World pagando tinha bot, cara. Teve uma época que tá cheio de bot no New World, mano. É, cara. É um bagulho que eu fico aqui pensando. Tem jogo pago. Os caras pagam. Cara, pensa assim. Pra cada bot eles pagam, cara. É, pensa assim. Ou não? Hoje, tá, vamos pegar o NA, tá? Tá 50 centavos de dólar, um milhão de... de KNA, de Gold no jogo, tá? Hum. Com 10... Deve ser uns uns 12 milhões hoje. Tu compra mensalidade. Dá... Ok, 6 dólares. Nossa, é barato? É barato. Só que pensa assim, ó. Tem, sei lá, 200 pessoas jogando. Certo. Na verdade, tem mais de 200, né? Tem 200 que ficam online todos os dias, eu acho, hoje, no Classic. Mas... É muita gente, cara. O mercado é muito grande ainda. Até, inclusive, no NA, pelo pessoal que farma Gold ainda, tá falando que tá dando mais grana, é mais fácil vender o KNA, do que vender no... no europeu, até, inclusive. Às vezes a pessoa não joga, mas só pra manter ali o status do personagem, eles fazem isso. Não, mas... É, às vezes o cara, tipo... Às vezes ele quer fazer, tipo, dois, três conteúdos que tá no jogo, e não quer mais farmar. Aí, a diversão dele, tipo, ele já tá num momento da vida dele que, por exemplo, antigamente ele tinha tempo e não tinha dinheiro. Hoje ele tem dinheiro e não tem tempo. Provavelmente alguma coisa nessa escala aí, tá ligado? Aí o cara faz o quê? Pô, não quero perder tempo fazendo isso, 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 isso. Eu só quero fazer, o que interessa. Aí todo mês ele gasta um dinheirinho ali comprando, entendeu? É, o bom do Lion, que com esses passes que eles colocaram agora, é que tu compra, que nem eu tinha comentado antes, tu compra... Tipo, eu peguei um KNAzinho agora aí pra começar esse char aqui. Então, eu comprei daí com o KNA, eu comprei o passe, comprei mensalidade, comprei tudo. E agora, eu vendo os itens do passe e eu já consigo comprar o próximo passe com o KNA que eu vender e ainda consigo comprar a mensalidade. Então, tipo, tu compra uma vez só, se tu jogar, pelo menos, se fizer todas as tarefas diárias ali e finalizar o passe, tu paga uma vez só e não precisa mais pagar, entendeu? E fica nesse ciclo. E fica nesse ciclo aí. Cara, que louco. Independente de quando tu jogar, vai sobrando KNA ainda também. Cara, é isso que eu não consigo entender. Como é que... Como é que você faz dinheiro com um sistema desse, cara? Então, são fugos que eles não pensam, né? Pensa, cara. Pensa, esse cara não sou otário não, mano. Não, é porque daí tem os retardados que nem eu, por exemplo, que eu gosto de skin. Eu me importo com isso. Então, você gasta com a grana do jogo. É, eu peguei uma grana e peguei umas skin ali que eu tô guardando, inclusive, pra classe que vai sair daqui a um ano, eu acho. É a classe nova, a lutadora, né? A lutadora lá. Caraca, tá saindo conteúdo novo ainda por cima. Sim, o Iron Classic, deixa eu contar, basicamente, eles vão criar uma ramificação do multiverso do Iron. Ou seja, a versão original do Iron que tá até hoje na versão 8.x, ela não existe na versão Classic. Eles vão progredir diferente, né, Lode? Ah, tô ligado. Pô, cara, curioso isso daí. Então, tem classe que nunca tiveram antes, né? Tá, mas antes... Antes da gente começar a mudar de assunto, agora você me fala. Valia a pena quanto? Cara, eu tinha nessa média aí de 20 a 30 contas por vez aí, e eu tirava uns 1.500, 2.000. Reais, né? Sem fazer nada, né? Só o personagem ali. Não. Mas é aquilo, eu tive uma semana de trabalho, entre aspas, e depois era só o PC rodando ali os bots. E eu só tinha que entrar pra vender, porque eu não tive paciência e saco de automatizar o sistema de transferir também, porque isso dava pra fazer. Caraca, velho. Não, se tu fosse um... Essas empresas que se especializam então tinham uma bolada, mano. Não é possível. Deve ser tudo automático, né? Não, com certeza, cara. Nossa, velho. Que louco isso daí, mano. Tá passando o treo de uma das classes, ó. É, isso daí é Executioner. Maneiro, cara. O cara com a asa, velho. Olha lá. Isso, ele é... É, a história dele é complicada. Deve ter doído. Pô, o cara tem as esquinas. Essa classe ficou legal, velho. Essa classe chegou na NA, só não chegou na... Ó, 2022, cara. Isso. Pô, bonita, cara. Apresentação, maneiro. Essa classe ficou legal, velho. Vou abrir aqui também agora a outra que o Ludi tá esperando. Ela ficou meio lenta. Ela ficou lenta demais pra mim só, mas é muito legal essa classe. Pô, a classe Moed, cara, com as duas correntes do Lâmina do Caos ali, bolada. Olha, matou todo mundo. É tipo o Sasuke. E uma coisa que eu achei legal, até, quer dizer, se bem que a nova classe do Kung Fu que ele vai mostrar aí já meio que foge um pouco do... da temática do jogo, digamos assim, né? Que foi uma coisa que eu não gostei nas outras classes que eles foram lançarem. É, tipo, esse esquema mais fantasia, assim. Porque eles lançaram o Bardo. Cara, uma classe... O Bardo já é antigo, não é? Joga música, mas joga música nos outros. Não, mas voltando lá, né? Cara, umas notinhas... Eu gostei do Bardo, mas o pacote de esquideiros é muito roubado. Cara, o Bardo não é o que tem uma lira? É. Ele não é uma classe que tem tipo uma harpa, uma lirazinha, assim. Isso, isso, isso. Mas isso não é novo, não, né, cara? Eu lembro de ter visto... Pois é. Eu lembro de ter visto um gameplay com ele há muito tempo atrás e eu achei nóssico. É no reteio essa classe. É do 3. 3.0 alguma coisa, eu acho, né? 3.0 ou 4. Sei lá. Mas o que eu digo é que fugiu da temática, pelo menos da temática que eu gostava do Iron, da fantasia do jogo, entendeu? Mas você acha que é menos fantasia isso daí? Ah, sei lá, mano. Ou eu não gosto de Bardo. Porque aí, logo depois do Bardo, veio a classe que atirava, tinha as pistolinhas lá de poder, velho. Porra, o Gunner. Ah, velho, já começaram a, sei lá, estragar o jogo. Aí depois veio o robô, aí depois veio o que joga tinta. Ah, tá. Eu acho que tu é mais a parada... Começaram a fugir. É porque tu é mais a parada do fantasia medieval, ali mais raiz, né? Esse trailer aí é do 4.0 e ele mostra essas classes que estão falando aí. Saíram, né? Mas eu acredito que... Já vão. Até a nova classe, inclusive, a Kung Fu é... É manama, é soco mesmo. Peraí que eu tô vendo o trailer aqui. A mulher passou o meu trailer torto aqui. O Bardo, o Bardo eu lembro, o Bardo eu lembro que eu achei maneiro. Esse aí foi o 4.0. Qual que é esse daí? 4. Ô, Loury, tu não me contou qual é a tua versão favorita do Ion? 3.0. 3.0? Bom. Olha, é. Ah, eu tô ligado. Eu sei... Eu agora entendi qual é o choro do load, cara. Eu entendi qual é o choro do load. O cara vai vir com duas adagas pra cima dele e o cara puxa um 38, meu irmão. Ou um canhão, tá? Tinha canhão, Uma bazuca, velho. pra cima dele. Aí não tem combate, mano. O cara vai desviar de bala. Tá, faz sentido mesmo. Quebra a imersão. O cara vem com um megazon. Você vem com duas espadas e o cara vem com um megazord. Ali, as armas ali, o canhão aí, essa porra. Ah, eu vi ali. Não, isso aí eu já tinha testado já. Eu lembro de ter testado isso daí. Olha isso daí, meu irmão. Cara, até o novo as classes já. Heavy machine gun. Eles pegaram elementos, pelo menos. A Kung Fu não, até porque foi uma parceria, parece, com algum jogo lá, com algum outro desenvolvedor. Ah, mas faz sentido um cara lotar, dando soco, né? É, faz mais sentido do que alguém atirando com magia, né? Com uma arma. Ah, mas tem feiticeiro no ar, né, cara? Tem vários magos. Faz sentido, sim. Na minha opinião. Não, mas com uma arma? Não. Ah, com uma arma? Mas, olha só. No jogo, no jogo, ele tem os recursos, né? Os minérios. E as armas são com um desses minérios. É o éter, né? Então, tipo, é uma arma e fogo, né? É isso que eu não gosto. Mano, olha aquilo ali. Cara, o cara tá vindo com 2.38 pra cima de uma menina que tem uma arpa, mano. Uma lira. A menina vai jogar um dó na cara dele enquanto o cara me dá um balaco. Eu entendo e eu gostei. Minha versão favorita é o 4.8, o 4.9. Pega esse Cibemol. Eu não entendo nada da lore do jogo. Eu não gosto de lore. Não leio, tá? Então, eu não vou nem entrar nesse método. Caraca. Eu não leio. Nossa. Mas, eu sei que os chugos que inventaram as armas e não sei o que, aí, ó. Isso aí são os chugos. Ah, não. E aí, eles sempre foram meio robotizados, assim. Ah, você tem um robô mesmo? Saca. Tem uma classe que você monta no robô. Tem uma classe que tu monta no robô, velho. Legal. Diferente, né? Diferente. Deu um pouco de uma quebrada, assim. Eu já vi o Lucas jogando nesse mapa. Eu já vi o Lucas jogando nesse mapa. Bem aí, eu assisti uma live do Lucas uma vez que ele tava nesse mapa. Bem aí. Meio que debaixo d'água, eu acho. Essa classe aqui, ó. Dá uma olhada. Essa aqui é boa, mano. Olha isso aí, velho. Porra, isso é ridículo isso aí, mano. Não é tão ridículo assim. Aí, pô, Megazordzão, dá pra juntar com mais três, não, e fazer um bem grandão? Eu nunca vi um robô tão ágil assim na minha vida. Olha aí, que roubado. Ah, o cara... Ah, o cara luta ali com o robô como se fosse um player mesmo, né? É. Grandão no mapa. Rapidão, correndo. Você usa emoji, o robô que dança, tá ligado? Pô, isso aí é remuncada. E ele, eu acho legal, ele fora do robô. Fora do robô, ele usa uma chave gigante pra poder usar a skill de invocar, né? É, de invocar o robô. Olha lá. Pô, maneirão. O robô é roubado até hoje, parece, no retail. Ai, mano, as coisas começaram a escalar de um jeito que o cara que tem a espada e a escudo ficou meio sem opção. No multiverso do Iron, né? Chegou essa classe aí que o Lord tá aguardando. Olha aí, cara. Baneiro, pô. Ah, eu jogaria com esse aí fácil. Legal. Olha só, essa é a classe nova. É, esse daí é só o CGM. CGM, mas só pra ele ver o conceito, né? Que vai lançar agora. Isso, já tem na Coreia. Olha a diferença. Olha, o cara tá no meio da Nova York ali, destruída. O que aconteceu? Aí ele acha que isso aí faz mais sentido. Tá ligado? Não faz. Não tem como, pô. Uns prédiozinhos. Ó. Ó. Cadê o gameplay? Eu não sei. Eu não vi. É que a área... Eu não sei por que eles colocaram um prédio. É só isso. Eu acho que tem mais. Cadê o gameplay? Deixa eu ver se eu acho. Em russo ainda. Eu vou mandar o link do Coreia, que eu assisto aqui, peraí. Mano, tem... Ai, meu Deus do céu. Tá passando um ad. É cada jogo estranho que me diz que aparece. Tá passando um ad. Pô, cara, é engraçado, né? Porque parece que mudou o tema completamente, né? Bicho, você acredita que eu assisto esses ad bem aí desse joguinho? Ah, eu não tô achando. Manda depois aí, load, pra gente. Mas, assim, teve uma evolução, né? O Iron evoluiu e, tipo, agora ele tá tentando corrigir alguns erros na versão Classic. Porém, o jogo, ele não tem sido, assim, na minha opinião, não tem como manter um jogo desse atualmente com cenário, né? O mercado de jogos. Ah, difícil. Muito difícil. Tem muita opção de MMO, tem muita opção de jogo. Tem que refazer. As pessoas crescem os olhos, né? Pra jogos com gráficos, tipo, jogabilidade, né? Nesse estilo, assim, digamos, o Tron e o BDO, esses jogos, assim, com os gráficos melhores. Tá, cara, não tem mais como competir, não, cara. Esse link que eu mandei ali no chat, ele é do... no chat do Discord nosso aqui. Ele é da versão atual do jogo na Coreia. Mudou a interface, né? Porém, a gente conversou, até Loge pode confirmar, mano. A gente conversou anteriormente sobre, tipo, assim, o mercado, a gente não pode baixar a cabeça porque tem uma empresa com um projeto, com um produto melhor que o nosso. Eu acho que ainda tem mercado, sim, pra jogos de retrô. Eu acho que o Iron, ele consegue manter um público bom de jogadores. O Classic Europeu deu número bom no foi do lançamento, Loge. Ainda tem até hoje, velho. Tipo, foi quantos places que teve simultâneos? uns 15, 20 mil do lançamento? Cara, acho que foi mais. Foi mais que isso, cara. Tiveram que abrir servidor novo. Isso há um ano e meio atrás, né? Dois anos, que tem um Classic, foi mais ou menos isso. Mas na Coreia, é que agora eu acho que já começou a dar uma baixada de novo na Coreia, mas na Coreia o Iron sempre foi muito grande, velho. Curioso, cara. Sempre foi muito grande na Coreia. Foi engraçado, né? Foi top 3 MMO durante muito tempo na Coreia, olha. Se não é até hoje com o Classic, na verdade. Aqui os coreanos jogando. SD é a classe nova. SD é o Coreba lá. Aqui tá com muita formação pra ele, vai ficar na dúvida. Deixa eu trocar aqui. Não, só quero ver o gameplay. É um rato. É porque você pode mexer na altura do personagem. Ele tá com a cara de um cachorro. E aquilo ali é uma transformação. É uma transformaçãozinha. Ah, eu lembro que tinha as transformações mesmo. Maluco, que ba... Mano, que ba... Olha, é complicado eu entender isso daí. Várias barras de skills, né? É que essa interface já é batendo 29. Não, mas o boneco dele é tudo, menos o que deveria ser, cara. Mano, é uma arena. Ele tá usando essa máscara. Não, essa máscara é uma skin de um World Boss Drop. Muito informação mesmo. É um player muito endgame. assim, quando o cara chega ao máximo... Esse daí é um... O Coreia é um... Se não é ou mais, é um dos mais peito em que tem. Ele compra tudo. Não, é aquele nível que tipo assim, quanto mais forte, mais abissal o teu personagem fica, mais colorido, mais com carinha de loli ele fica. Mas é... É que não vai dar pra ver direito. Agora me conta agora, loli, me responde. Entre essa classe lutadora e essa classe que eu vou mostrar agora, qual tem o melhor poder de combate? No Iron, na história do Iron, qual que tem o melhor poder de dano de OP? É a lutadora que vai chegar, né? Ou essa aí, ó. O Painter. Olha isso aí, mano. Essa foi uma classe que fugiu totalmente da curva que a gente não comentou aqui no podcast. Mano, o Final Fantasy fez a mesma parada, né? Que ele criou um artista agora. A classe 9 é um cara que pinta. Pois é. Olha isso aqui. Sei lá, mano. Essa classe, ela é muito roubada. Você tem ideia. É Splatoon, pô. Olha lá. É Splatoon total. Ela pinta, olha. Como ela é rebelde. Que bacana. Como é que ela... Ela mata o cara intoxicado com o Mercúrio, é, da tinta? É, total. Olha lá, o cara escorregou. Mata o cara afogado, né, tinta? Eu não sei como é que tá hoje, tá? Hoje eu acho que Bardo é uma das classes mais OP do RTE. Mas pra Dano? Dano, Dano? Full Gear, né? É, tem muito dano. Não é suporte, não? Tem muito dano, se cura demais. Tá, é bem roubadinho. O pacote de skill do Bardo, ele é um DPS que tem muitos controles e cura. Curioso. Tem muita cura, velho. E agora tem um sistema de troca rápida de gear, de set e tal. Cara, a cura é absurda. É, no Iron a gente não comentou, né? Pra quem não sabe, a gente, tipo, a build não é só de skills, né? O equipamento, você, tipo, cada classe pode usar três, quatro sets pra tá alternando. Quantos sets tu quiser, na verdade. Pra você ir alternando no combate. Tipo, um set com pedras de dano ou uma pedra de evasão ou de força de cura, né? Ou de mais HP, de bloco. Tá mesclando a build. Resistência mágica. Aí você faz um set full pedras, né? De cada coisa, né? Cada peça do set dá pra colocar umas seis pedras. né? Tem pedras que tem dois tipos de atributos. Eu tô tentando ser didático, né? 300 anos de gameplay ou então 300 mil reais, né? Um negócio assim. Mais ou menos isso. Mas assim, eu vou entrar... É que nem... Falando do Pay2Win rapidão ainda. Tipo, no clássico aqui europeu, por exemplo, tá? Eles têm vários passes hoje em dia. Tem o Progression Pass, que é mais de boazinha, mais PVE. Tem o Novis Pass, que esse é meio roubadinho já, eu acho, que eu comprei, inclusive. E tem o Standard. O Standard dá uns APzinhos, umas Enchant ali e uma Emotion sempre. O pessoal compra normalmente mais pela Emotion do que... Pela Emotion. O Motion King é tipo assim, você consegue andar diferente no Iron. Você pode andar normal ou você pode ter um Motion de Ninja pra correr que nem um Ninja. Tipo um Fortnite da Vigual. Ou ficar em HAST ou ficar em HAST diferente, né? Sim, ah, legal, tô ligado, tô ligado. Pular diferente, enfim, tem várias... O único jogo que eu já vi alguma coisa parecida foi Final Fantasy. E aí, esse Novis Pass aqui, por exemplo, tá? Que eu comprei. Esse Pass ele te dá o full 7 PVP do level 40. Não, só isso. Hoje, hoje já tá no 755 Eterno. Beleza, o 7 do 40 Elite não é lá. É amarelo e o outro é de uma grade superior e de level superior também, né? Só que é um peito vizão, velho. Porque eu ia ter que começar do zero sem nada, peladão. E ele já começa com o 7 do 40 ali que as pedras de encantamento E quem tem dedo, consegue ganhar do cara dos 55. Dá pra colocar ele mais 10 fácil, relativamente. Dá pra colocar full manstone relativamente fácil se comprar um kinazinho, um goldzinho. Então, cara, tem peito vizinho pra caramba já no próprio jogo e fora o kinah, né? Comprar o kinazinho, o goldzinho fora do jogo aí. Cara, com o kinah, um coleguinha. Literalmente qualquer coisa. Eu não vou falar aqui pra não comprar, gente, porque vocês vão comprar de toda forma. Se não for comprando de bot, que é a pior coisa que vocês podem fazer, vocês vão comprar dos amigos que jogam na mesma guilda, porque às vezes você pede emprestado e paga com o pix, né? Eu peguei bastante de um cara da guilda ali, que ele não fazia bot, ele farmava o kinazinho. Dá pra farmar de boa no jogo, tá ligado? E eu comprava dele. Dá. Dá, dá. Cara, se tu tem tempo e tu não precisa gastar dinheiro. Essa é a verdade. No jogo hoje. Não só no Iron, né? Muitos MMOs gratuitos aí eles acabam prendendo pra isso. Se tu tiver tempo, tu consegue. Você tem ideia? No Iron Classic, antes de comprar a kinah, o gold dos bots, o pessoal sabe como começou. Teve o Classic americano que flopou bem no início, que basicamente os players estavam comprando candy, candy, né? Pra você comer. Pra vender no NPC e ganhar o gold. então, tipo, você comprava muita candy pra vender. Era um exploit. A NC fez, não foi exploit. Foi quase um exploit. Foi proposital, mas... Essa, esse foi uma das principais cagadas que eles fizeram, que foi que... Cara, praticamente na primeira semana o servidor já tinha, sei lá, perdido 70%, 60%. Caraca, cagada. Foi muita cagada. Foi a primeira cagada do servidor americano. Eles não queriam números, eles queriam qualidade. Só que eles que pagam. Com comida, velho. Você pegava comidinha, vendia. Aí, com o gold do jogo, você consegue comprar no leilão enxante, essas pedras de atributo. Você consegue comprar godstones, que é uma pedra por porcentagem, que quando você ativa, você consegue dar silence no player, você consegue paralisar o player, por chance. Tipo, você vai colocar uma pedra de godstone, você tem 5% de chance de paralisar o oponente. A cada golpe que se soltar. Então, de golpe. E, na verdade, as armas tem os strikes também, né? É. Então, quanto mais strikes tem a arma no auto-ataque, daí, sem usar skill, se tu dá um auto-ataque, só clica na pessoa pra atacar. Cada um desses strikes tem chance de ativar o godstone também. Aí, você põe um assassino que pode usar duas espadas e cada espada com uma pedra dessa que comprou com gold farmado dessa forma ou comprando de amigo. Imagina, cara. Você vai jogar com um cara de paralisa, velho. O cara nem tem dano, nem sabe bufar pra bater. Cara, a impressão... Não, sem brincadeira. Desculpa os jogadores, mas a impressão que dá é que Ion parece jogo daqueles sheik árabes, assim, que eles ficam pegando bolo de dinheiro, assim, e jogando no outro, sabe? Cara, cara. Quem tiver mais, ganha. Mas o PVP do jogo é maravilhoso, mano. É que depende de qual é o teu objetivo no jogo. Eu é me divertir, velho. Eu não dou bola, assim, um cara ali assim me dá... Ele me dá... Às vezes acontece, velho. O cara te dá um auto-ataque ali, te paralisou, e tu não faz mais nada, tu morreu. E daí? Tu vai nascer no Obelisco de novo ali, clica, fala com o NPC, ele tira o teu subsíquenis, tu senta um pouquinho, recupera o teu HP e vai de novo, entendeu? Eu não me importo, particularmente. O que você faz hoje, mano? O cara que já tá com 15 anos de jogo nas costas, o que ele faz hoje? Só brinca nos conteúdinhos que ele quer brincar, né? É. Exatamente. Ou joga um servidor private, né? Eu tenho mulher, tenho filho, não tenho... Eu não vou entrar pra me estressar, tá ligado? Sim, tô ligado. Olha... Tem um segundo trabalho ali, né? Uma segunda CLT digital. O auge do Ion é isso aqui, cara. Você ter um mouse com 15 botões, calma que vai começar, né? E você colocar tudo na barra de esquina e fazer PVP, mano. Cara, PVP do jogo é matança demais, velho. PVP é muito legal, velho. Esse aqui é um dos caras que a gente gosta bastante, que... Ele joga de sócio. Esse cara, na real, eu não sei se alguém vai conhecer ele, ele começou a transmitir na Twitch depois jogando FPS. Ele é o OPSCT. E a gente... É grande pra caramba, né, mano? O canal dele agora... Ele era, né? Ele tinha uns problemas com depressão aí, não sei. Ele tá afastado de novo, parece, faz um tempo já. Tomara que tenha melhorado, né? Acho que ele... É, cara, ele era muito gente fina, assim, na live e tudo mais. Eu fui descobrindo tempão depois que ele era o xinxão do Ion. Eu sou porque tinha um... Mas ele é o xinxão do Ion? Ele não errava de falar, tá? Não, o americano. Esse cara jogava muito, velho. Cara, que doido. O boneco sai pulando 10 metros pra trás, mano. É, o teleporte. É, o teleporte. E os combos, cara, tipo, você... No jogo... Ele deu um monte de combo ali. No Ion, você tem que... Você tem que tentar local play. Você tem que local play. Então, você tem que fazer um combo pra, tipo, imobilizar o cara e ele, tipo, ele tá de silence de alguma forma se você formar algo. E você conseguir imobilizar. Você tem as skills de stun, né? De imobilização... Tipo, stun, de choque, de... Um knockback, que é um empurrão. Então, tipo, você tem como sair desse combo soltando o remove shock. que é um skill que tem cooldown que é pra você sair dos combos. Então, tipo, você tem que, basicamente, fazer o cara gastar esse skill pra você conseguir prender ele no seu combo. Então, é um combo de vários skills dependendo da classe pra poder o cara não se mexer. Então, tem várias estratégias de forma... Ah, mano. Ele usou o golem pra matar o cara ali, na real, também. Ah, ele agrou o bicho? Ele agrou o bicho e aquele bicho ali quando ele chega perto de ti ele começa a castar uma skill em área. E aí, ele deixou o bicho chegar perto do cara e o cara saiu de perto do bicho e deu isso pelo cara. Esse aqui, agora, ele tá jogando contra ele tá, basicamente, fazendo o cara não se mexer. Rotacionando a skill de sleep. Então, o cara, tipo, tá dormindo o tempo todo. E, basicamente, ele tá fazendo isso porque o cara é um gladiador e ele tem um buff ele tá com um buff que resiste muito a stun. Então, ele tá fazendo o cara perder totalmente o buff. Mas, no final, ele mata o cara sem precisar o buff acabar. ele só bateu na cara do cara e dizia ó, eu sou muito melhor que você. Esse cara que ele jogou contra é um dos gladiadores mais famosos do jogo também. É, ele deu o CC. Na real, ele tava esperando o Strange acabar ali. Ah, o Strange, né? Tinha uma reputação pra poder prender ele no chão. Uma reputação dessa galera. A galera fazia muito PVP vídeo antigamente, tá ligado? O que que o PVP dava, cara, o que que valia a pena? Era só treta mesmo, assim? Não tinha nenhum sim. Porque, assim, eu sei que tem todo um sistema de facção, né? Porque dependendo do teu ranking, dependendo do teu ranking, tu perde mais que ganha, na verdade. Então, é só pela treta. Cara, é uma parada que eu tenho minhas dúvidas. Por exemplo, eu vi um vídeo essa semana do pessoal reclamando de como tá o sistema de PVP do TL, né? Do Trono em Liberty, que é o novo jogo da ANC. E é isso que eu me tava em dúvida. Eu não me lembro, por exemplo, com exceção dos eventos de PVP que tinha Lineage 2, por exemplo. Lineage tinha um evento de PVP que era Arena. Então, ali, valia a pena, né? Ali você ganhava a mesma coisa, lutando com os caras e tal. E o cara que virava líder da Arena, que ele virava campeão da Arena, ele virava herói, né? Ficava brilhando. Enfim, era uma purpurinagem do caramba naquela época. Tô ligado. Todo mundo pagava pau pro cara, né? Você ser o melhor da sua classe, né? Era o Hero. Às vezes o cara entrava no meio da TF e vinha, cara, no meio de uma CIG gigantesca com o cara brilhando de longe. A galera, puta, é o Hero. A galera ficava doida no Hero. Enfim. E aí, tipo, tinha esses... Seria legal, senhor. Tinha esses incentivos, assim, né? É parecido, tá? O pessoal tem reclamado do TL hoje porque o PVP não dá nada. Então, por exemplo, eles vão fazer um evento... E tu perde bastante experiência, inclusive, quando morre, né? Também, alguma coisa assim. Eu não sei, cara. Tem até uma punição aí. Porque, assim, tem as áreas... Porque tem as áreas, por exemplo, de PVP. Eu não sei se perde alguma coisa. Mas, vamos supor, tem um evento de farmar um item lá. Aí é uma zona que tem um monte de mob, que aparece um monte de mob, e você vai matar esses mobs específicos lá pra ter a chance de farmar esse item. É um evento de 20 minutos. Os eventos são de mais ou menos 20 minutos no TL. Aí a minha dúvida é o seguinte. Lá, esse evento de 20 minutos, tem ele PVP e tem ele sem PVP. O evento que é PVP é a mesma coisa. A diferença é que na hora que você vai farmar o bicho, você pode matar player. Mas, assim, não conta nada. Não tem um contador de morte, não tem um evento tipo uma arena que você ganha gear ou que você ganha equipamento PVP, nem nada. O problema é que eu não me lembro que os jogos da NC antigamente tinham isso. Eu vejo tanta reclamação dos jogos hoje porque não tem incentivo e tal, mas, pô, cara, o jogo tem todo um sistema em torno de PVP, tá ligado? O CIG de Castelli, o caramba. No Ion tinha alguma coisa desse tipo, assim, que você ganhava algo com PVP? Ou era só forfã também? Tu ganha com o AP, né? O AP é a pontuação que tu ganha por matar alguém. Na verdade, tu pode pegar em instâncias nas relíquias também, enfim, mas... Você consegue no PVE. A única coisa que tu ganha de outros players é o AP. Só que o PVE é que tem um limite diário, né? Né, Luj? Aí você acaba fazendo o PVP pra poder farmar mais e depois foi lançado o conteúdo de mapa porque, quer ou não, até o Lineage 2 são dois jogos que a base é PVP. Chega na recompensa, no caso, que ele tá falando. A única recompensa que eu posso, né, destacar, assim, é que tu ganha uma transformação, não é? Isso, o Rank, né? Transforma em um Date. Tu vira um cara gigantesco ali, tipo um... Durante 10 minutos, né? Durante 10 minutos com 100 mil de HP, tipo, 10 vezes mais HP do que tu teria, mais velocidade... É útil ou é só legal? Na Seeds, por exemplo, né? Na Seeds é muito útil, né? Ah. Existe um número X que pode fazer essa transformação. Porque você tem um golem do Téle, né? Você vai subir no Rank do Abyss Point, que é essa moeda que você junta, e com isso você se transforma pra poder... Tipo, cada Rank... Só que aí que tá... Tem até o último que é o governo, o governador, né? Você pode ser general, grande general, comandante, né? E tem um número X. Só que aí que tá... Com o Abyss Point tu também compra os equipamentos de PVP, então tu acaba tendo que gastar de tantos em tantos pets ali pra atualizar o teu equipamento. Então tu gasta esses pontos também. Mas é a única recompensa, assim, que eu posso... Que eu lembre de cabeça que... Cara, eu não sei... Não tem uma skin legal, um esquema assim que te olhem assim... Tem o Rank, né? Óbvio que vai ter... Vai ficar na tua cabeça ali o Rank, ah, tu é o governador. Mas não tem nada... Só pra dar... Só pra dar aquela... Aquela moral no ego, assim, né? Mas tipo, nada, nenhuma badgezinha, um brilhozinho, uma estrelinha do lado do nome. Essas paradas é legal, tá ligado? MMO tem... No da arena tem alguma coisa. Tem uma estrelinha, tem uma medalhazinha, assim, no da arena. É, cara, porque assim, a parada do MMO é que ela... Que fica do lado do teu nome, uma medalha. Que alimenta muito o ego, tá ligado? Às vezes, prática, assim, em gameplay, não tem nada demais, mas tipo, tem uma parada que brilha, todo mundo quer. O Helldream comentou antes ali do... Ah, do... Qual é o esquema que ele comentou ali? Deixa eu ver o que você acha. O Ion, pra mim, pelo menos, é mais reputação, né? Porque tipo, não precisa ter o Rank, mas tipo, o nick da pessoa, o cara fica, tipo, muito famoso ali, então, o pessoal já sabe quem é aquele player, então tipo, o pessoal, às vezes, não bate no ataque. Na arena. Exatamente. Tem as arenas no Ion também, tem as bodygrounds, né? Tem esse conteúdo... do PVPVE, que ele comentou que era legal, que revolucionou, não sei o que, acho que foi ele, não foi? Foi. Acho que foi. Só que isso acaba estragando o jogo também, na arena, pelo menos. Porque o ranking de arena, tu pode ser um cara full PVE praticamente na arena. Tu pode não matar ninguém na arena e sair em primeiro, matando os bichos. É, tem algumas arenas que tem essa estratégia, né? Mas tipo, na ideia, os caras, não é pra deixar você ficar farmando dessa forma, mas, acaba acontecendo, que tipo, o cara fica lá só na estratégia, pegando os itens, mas alguém pode interferir ele, né? É, não. Maluco. Na arena, na arena de 12 ali, cada um por si, cara, se tu for o melhor PVPVE, tu sai em primeiro. Cara, eu tô vendo isso. Sempre vai passar pela... Se você for esperto, na verdade, né? Mas se o cara for mais equipado que você, ele pode lhe matar e monopolizar também, né? É porque, no final das contas... É que ele não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. falando. É, exatamente. O cara pega a rotação de spawn, né? Tem essas coisas, né? Eu tô vendo esse PVP rodando aqui no fundo, cara, sem brincadeira, teve um PVP aí que deve ter sido quase 10 minutos, bicho. Mas é. luta demorada, essa classe que tá jogando aí, é uma classe que é um... É o Shunter, né? É um melee que se cura. Pronto, é a classe que eu joguei a minha vida inteira. Eu sei que eu joguei com essa classe. Eu adoro essa classe. Mano, era muito diferente, cara. Dá uma nostalgia grande a gente ver... ver esses PVPs, assim, como é que era no MMO mais antigo, assim, um pouco mais raiz, né? Não vou lá chamar de raiz, raiz, mas enfim. Sim, o Clássico tá bem legal, velho. Tá bem legal. 300 botão... Atualmente, em questão de servidor, é só o Clássico, né? Que tem em questão, assim, oficial, porque os outros servidores que eles tomam conta, eles estão bem abandonados, né, Luz? Tá, tá. O NA morreu, o Reteio também, né? Reteio já era. Já era completamente Eu não sei como eles vão fechar o Reteio ainda, velho. É porque realmente eles não podem simplesmente fechar as portas, as portas, né? Pode, cara. Eles podem anunciar, ó, daqui, claro que pode. Eles podem anunciar, que nem eles fizeram com todos os outros jogos, Wildstar, enfim. Eles anunciam, ó, em tanto tempo, sei lá, daqui a 3 meses, 2 meses, a gente vai fechar. Wildstar era, foi a Carbine que desenvolveu pra NC, Carbine, Carboni, alguma coisa assim. E foi legalzinho, cara, aquele jogo. É porque Wildstar, ele era de um pessoal que saiu da Blizzard, não era? Não tinha um programador e já um pessoal da Blizzard. Eu lembro de algo vagamente, assim, cara, eu gostava de Wildstar, mano, de verdade. Eu achei bem divertido na época. Mas eu lembro que ele durou pouco tempo. Mas o que eu tô dizendo é que eles podem fazer assim, daqui a tantos meses a gente vai fechar. Sim, com certeza. E tantos, quem comprou aí, de 4 meses retroativo, a gente vai dar, devolver o dinheiro. E é isso aí, fechar e deu. Rapaz, ou, assim. Não deu certo. Porque quando tu, se tu lê os termos, tu já leu os termos de alguma dessas empresas? ninguém lê essas coisas, na verdade, né? A conta não é tua, a conta é deles. Ah, você só joga na conta deles e paga mensalidade. Tem acesso. Tipo isso, né? Tu tem acesso. Não, ninguém nunca lê essa parada. A conta não é tua, a conta é deles. Cara, assim, eu não vou, assim, eu não queria nem mudar de assunto, né? Porque eu não vou sair do tema do Aion, mas é só uma observação. Essa parada, tipo assim, pô, você gastou dinheiro agora, a gente vai te devolver aí, eu parte, o valor integral, porque a gente vai fechar o servidor. É, só uns meses, é. Pois é, pois é, eu fico imaginando aqui, tipo assim, tem um bom senso nisso, legal. Vocês viram o que aconteceu com o Diablo? Agora? Não. Ontem, eu acho. Cara, eu acho que foi ontem que eles anunciaram que dia 23 ou é 28, vai sair no Game Pass. Pois é, cara, loucura isso aí, né? Mano, vai sair no Game Pass, você consegue, tipo assim, se tu não tem conta no Game Pass, tu vai fazer uma conta agora, é 5 conto. 5 conto, cara. Acho que eles acabaram com essa promoção do 5 conto aí. Não? Não, que está, ainda que fosse, que não seja, 30 conto então, que é o preço full. Porque eu sei que tem ticket pra conta nova, certeza que eu já vi em site aqui, ticket pra conta nova a 11 reais. Ah, pode ser. Mas enfim, que seja 30, que seja 30. O cara pagou 350, irmão. Imagina isso, tu pagou 350, o quê? No jogo, né? Que ele lançou. O Diablo lançou ano passado, pô. Já tem um ano, né? Ah, um ano já, velho. Já tem um ano. Ah, eu não sei, não, pô, peraí, 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 peraí. Não, mas mesmo assim. Eu nunca joguei Diablo, não sei. Mas, ah, eu acho que foi um... Porque eu tô falando assim, ó. É ruim pra quem comprou semana passada. Sim, não, tem nem um ano, cara, foi junho. Lançou em junho, junho de 2023. É por isso que eu tô falando, agora você pensa comigo, o cara comprou, ontem, o cara comprou ontem, pagou 350 conto, pô, quer saber? Quero é viver, pagou 350 conto, ele olhou no celular e chegou a notícia, ó, a partir do mês que vem, tá 5 reais, tá 30 conto. eu peço o Diablo de volta, pô. Cara, que lapada seca, moleque. Eu ligo pro cartão e falo, não sei o que que é isso aqui não, hein. Pessoal, já já vamos abrir pra perguntas, tá? Fiquem de boi aí, vamos guardando a pergunta de vocês, se tiver alguma dúvida sobre o Iron, pra perguntar pro Lodge aí, se preparem. Ah, ninguém gosta de Iron, velho. Ninguém gosta não, cara, assim, o jogo, ele cativa a gente, velho, tipo, é aquilo, nem todo mundo fica preso, ah, só vou jogar o jogo que é lançamento. É, eu garanto que tem muita gente interessada, e a gente viu lá no Classic, tem um pessoal novato também. Lembra do Hit? O Hit nunca tem jogado também. Tem o pessoal começando, tem o pessoal começando ali na, 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 na gente ali, ah, tá começando, sempre tem alguém começando. Cara, me diz aqui, como é que tá hoje? O que que você, o que que, você joga alguma coisa ali de Iron, mano? Eu jogo um pouquinho de cada coisa, mas é mais Iron mesmo. Algum outro MMU? Eu gosto, não, é RPG só. Ah, legal. Eu tenho God of War, eu tenho Howard's Legacy, o Last of Us, mas, o Battlefield, não, 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 não é só a vibe, não. Legal. Só esses três, hein. O Iron é só de vez em quando, pra manter a, a, a chama acesa. Olha ali, É mais Iron do que esses, RPGs aí, na verdade. Olha ali, Caramba. O Capiroto falou, meu sonho é um privatezinho 3.0. Ele, o Iron atualmente, ele tá naquele esquema, a gente vai entrar no assunto agora dos private, naquele esquema que é, totalmente o pessoal que vive de nostalgia. Então, o pessoal que, quer voltar, pra acompanhar aquela versão específica, porque adora, quer fazer, apenas o que o jogo tem, é, em específico que ele gosta. Por exemplo, ah, eu sou player PVP. que é o melhor do Iron, e você sabe que, pra chegar no endgame do jogo, pra fazer PVP demora. E os private's, é uma boa alternativa, não só do Iron, mas outros jogos, como o Lineage 2, de você, esquipar essa burocracia toda, esses meses de farm, e, basicamente, você jogar com ping baixo, se divertir, e pegar somente aquela parte que tu gosta, que seria o PVP. Não sei se o... Muitos private's são os bugs, né, cara? Exatamente, exatamente, cara. Cara, até hoje, foram poucos preços que valeram a pena. Mas, assim, no final das contas, se você for com aquela mente de, tipo assim, não vou me prender àquele servidor, e for um servidor que é só pra diversão, vale a pena, porque até hoje eu não admito, né, mas até no Lineage 2 também tem, pessoal que vai jogar, isso é porque é gosto e peculiar, então cada um tem o seu gosto, né? Vão pra jogar servidor low rate, pra ficar falhando em chante de arma, velho. Falhando em craft, cara. Eu vou jogar o low rate, pra ficar falhando em craft, aí o servidor fecha em um mês seguinte, tá ligado? Aí o cara passou, tipo, um mês, cracudo, e o servidor fecha, é porque o cara, tipo, tava lá pra fazer o set e ferris. Mano, isso é muito frustrante, na minha opinião. Mas cada um tem seu gosto, né? Cada um tem, é, cara, tipo, o último servidor de Line que eu joguei, eu não lembro qual foi o nome não, cara, mas foi um privatezinho. Quatro horas você tava full. Eles fizeram os NPCs, cara, eles fizeram assim, eles secaram o jogo só pra PVP mesmo, só pra brincar de PVP. Aí o que eles fizeram? Eles construíram, fizeram tipo umas arenas onde você farma, e o PVP é solto, tá ligado? Aí de tempos em tempos aparecia um mob ali que dropava mais XP, dropava mais gold, mais item, e a galera tampava na porrada pra ver quem ia dar o KS no mob, tá ligado? Esse vídeo aí... Tudo que eles faziam era assim, eu tô vendo, tudo que eles faziam era assim, incentivando PVP, sabe? Aí você farmava ali, tipo, quatro horas, no meio dessas quatro horas, você tampava na porrada três horas e meia, só meia hora que era de farm mesmo, e você já ficava full gear, full level, pra brincar da porrada mesmo, tinha ranking e tal, era só pra isso mesmo, o cara entrava só pra fazer o que interessa. Eu lembro até hoje, vou até comentar, o Lode vai lembrar, o private que marcou assim, que foram muitos, né? Eu não sei vocês, mas eu comecei no Ion Private, que foi o primeiro Ion que foi me apresentado, depois veio o Ion Arena, tu chegou, Lode, a jogar o Ion Arena? Não, acho que não. Eu joguei só o Notion. Então, aí depois veio o Notion, que marcou completamente a gente, que veio, tá? Eu não tô cantando bola pra mim, mas eu conheci o pessoal que tinha um servidor europeu do Notion, e a gente fez um baixo assinado, com tipo, 200 assinaturas, e o pessoal meio que, caramba, eles querem muito servidor, pra você ver como o pessoal era humilde na época, né? E trouxe o servidor pra gente, que é o Notion. Eles colocaram o Notion BR, eles colocaram o Sardone Brasil. O nome Notion é basicamente porque o jogo, ele só tem arenas de PVP, mapas de PVP, você farmava basicamente, e o jogo, ele tinha uma política, né? Essa empresa gringa, que eles eram, tipo, perfeitos na programação. O jogo, ele era muito bem programado, tá? Eu acho que foi o melhor programador, assim, gringo, que eu já tinha jogado. E eles não tinham política, assim, de cache tão agressiva. Você fala, sabe quando você fazia cache? você ia no site e doava o quanto você queria ajudar e você ia recompensado com a moeda de farm do jogo, que era somente uma, que com essa moeda você comprava tudo que você queria na loja. E você farmava muito mais rápido do que você comprando em cache, né? Não, mas na loja, no Notion, não tinha item. Diferente isso. Não tinha. Só tinha skin, não era? Tinha item também, cara. No Notion, basicamente, você comprava o seu gear na loja. E você farmava essa moeda em game, cara. Você matava mob, você farmava. Nas arenas, você farmava, você ficava full em um dia, basicamente. Ou... Então os caras ganhavam dinheiro na boa vontade? Era isso? Exatamente. Tanto que o jogo durou somente um ano, servidor, né? Brasileiro. Mas difícil no BR, a galera BR não tem essa disposição. Tem que ser lá? Não, não tem, cara. Não tem. Mas os gringos, eles têm a cultura de tipo, ah, se eu uso aquele serviço, aquele site, aquele software que é gratuito, eu vou comprar a versão. Eu quero ver aqui no chat alguém que pagou o WinRAR Pro. Pô? O que é o WinRAR Pro? O WinRAR. Aquele programa que você extrai, pô. Ah, o WinRAR. Entendeu? É o WinRAR. Eu quero saber se alguém aqui no chat já comprou esse programa pra ajudar a galera. Não precisa? Pois é, mas você pode ajudar os programadores. Você pode ajudar, cara. O brasileiro tem essa cabeça. Você não usa todo dia? Não precisa pagar. Por que eu vou dar dinheiro, né? Você não usa todo dia o programa? Por que você dá uma ajuda pra você comprar licença? Por exemplo, alguém já baixou algum mod no Nexus Mod? Os mods que tem no Nexus Mod é tudo de graça. Mas toda página de mod tem lá. Compre um café aqui pro programador, aí tem lá pra você dar uma gorjeta ou alguma coisa. O free pick, né? Por exemplo, que usa a programação de design. É, um chip. Quem é que faz? O boneco fica chorando ali pra você, tá ligado? E você tem um limite de 10 aulas por dia. É você cria outra conta e baixa mais 10. Tá ligado? Nossa economia é cachorro, cara. Pessoal aqui, dinheiro não é assim, não. Loucura. Então, hoje eu vim trazer pra vocês uma novidade que não é tão novidade assim, mas eu tenho amigos que nesse tempo todo de Ion, cara, eu já joguei muito servidor. E o Loucura conhece o pessoal do Ultimate Ion, que basicamente é uma iniciativa que o pessoal tem sim a forma de cast no jogo pra ajudar a galera da comunidade, mas eles programam há anos os servidores e eles trouxeram atualmente uma versão clássica 2.x, vão trazer a 3.x também e o maior projeto dele tá sendo a versão 4.8, tá? Que lançou uma vez, eu achei o Loucura e até jogou comigo, né Loucura? E cara, tipo, os caras manjam muito, eles estão fazendo basicamente uma versão do Notion pra gente com muito mais novidade, né? Eu vou abrir aqui o site pra vocês, pra vocês darem uma olhada e vou... Eu vou ser bem sincero, pode lançar o servidor que for, eu só jogo se for o Classiczão atual agora. Se alguém lançar o Classiczão com as classes novas, eu jogo no... Mas você prefere low rate ou PVP load? Tem que ser um mix, velho. Um mix, né? Se for full PVP, o pessoal vai que tá rápido. Enjoa, né? Então, aqui no Ultimate, eu não sei se eu consigo abrir. Ah, tá, ainda em construção. Eles fecharam, né? Mas basicamente, eles têm... É que na real, se tu for ver... De PVP. É, você tem um foco de PVP, mas eles têm os conteúdos de PVP farmáveis também. Então, basicamente, tipo, a gente tem aquela DG que a gente adora, só que a gente precisa de 12 players pra fazer. Ele tem uma versão que você consegue fazer com 3 players mais de boa. Isso é um exemplo, né? Tipo, tem conteúdo que você tem que andar a DG inteira. Você passa uma hora pra chegar no último boss. O conteúdo no PVP, do Ultimate Ion, curtam, né? Você vai dentro pra sala do boss. E, assim, é só mega casual mesmo. Só o que interessa. Só o que interessa mesmo. Sem enrolação. Pra mim, todos os jogos tinham que ser assim, cara. É verdade. Tanto é que nas versões mais futuras do Ion mesmo, do Retail mesmo, eles começam a fazer isso. Tu entra na sala e tá o boss ali, velho. E é isso aí. Tu entra pra fazer o boss. a NEC aprendeu muito isso, né, cara? Se você for perceber, por exemplo, hoje em dia, com... a gente vê uns conteúdos do TL, assim, pra começar, que você já começa com todas as montarias. Né? Começa o jogo já... É, no começo mesmo, você já tem montaria que nada que voa e que corre. O que dá pra ter, você já tem. Não tem esse negócio que, ah, chega no nível 30, faz uma quest e até lá... Até lá você andar a pé. Cara, esse é um saco. Pra quê, cara? Pra quê? Tipo, o que a empresa quer que tu faça de importante pra passar, tipo, quatro dias de gameplay, tá ligado? Cinco dias, sei lá, pra poder pegar um cavalo, mano? Tipo isso, né? Eu acho legal porque eles resumiram isso, por exemplo, o conteúdo PVP, como é que é? Você pega um TP, aparece no lugar e é isso. Pautória. Você vai pegar um TP pra um lugar, aquele lugar, é uma zona de PVP, não tem que fazer mais nada, tu não tem que fazer quest, tu não tem que passar por nada, você só vai entrar ali e se tiver um cara perto de você, é tapa na cara, entendeu? Eu vim ver aqui agora esse Ultimate Iron... É tudo muito assim, muito rápido. Eles vão abrir de novo o 4.8? Vão, eles estão focadíssimos, cara, e tipo assim, de todos os servidores que eu joguei, eles têm a melhor equipe, ele tem o Icarus, tem o João, tem uma galera que se junta pra fazer a parte dos testes, e eles conseguiram a proeza de trazer os latinos todos, então tipo, tem um pessoal hispânico pra jogar. Caraca, que ponto bagulho? Entre a comunidade de jogadores privados, o pessoal é super querido, né? Então tipo, eu tô trazendo aqui pra vocês um servidor que a galera abraçou, tanto que eles lançaram o 3.x ultimamente, o 2.x pro pessoal jogar o Classic, enquanto não lançam o 4.8. E o Discord já tá com, sei lá, mil membros já, dois mil, sempre o pessoal vai entrando quando eles lançam, tá? Então tipo, enquanto não fecham o 4.8, eles estão trazendo os outros conteúdos, trazendo outras versões do Iron pro pessoal tá brincando. e realmente, eles só trabalham com a programação, os códigos impecáveis. Naquele dia, a gente chegou a jogar o beta do 4.8, já tava pra mim perfeito pra lançar. Tinha alguns bugs, mas eles não vão lançar enquanto não fecharem tudo. Então eles abrem o beta, o pessoal brinca, se diverte, depois eles fecham. E por aí vai rolando o pessoal tipo, acompanhando, né? Dando feedback. E o que lá tá rolando, hein? Então eles fecharam ultimamente pra atualizar pro 3.x. Aí vai vir o mapa do olho, tem a maranta, vai vir essas coisas, né? Entendeu? Mano, você tem que fazer um TCC pra entender isso daí, né, cara? É assim, eu quis falar dos mapas, né? O cara abriu uma bag ali com 30 itens brilhantes, cada item que ele abriu, abriu mais 30 itens brilhantes. Essa é uma preocupação, sabia? O pessoal que tá começando agora, quando vai jogar um servidor, assim, até o oficial, né? O cara entra lá, o cara não sabe de nada, mano. O cara já pula pro level máximo do jogo, eles dão itens iniciais. O cara mais na moral. Se não tiver um streamer pra ajudar, né? Um youtuber, o cara não sabe de nada, velho. Mas tipo, eu não conheço o Aion, não conheço. Mas só de ver esse trailer aí, eu tô entendendo, cara. Só pra você já saber como é que é, mais ou menos, a parada dos jogos, né? Dessa época, assim, de PVP, de MMO, de PVP nessa época, assim. Cara, só de ver isso daí, eu já imagino. Pô, olha os eventos que os caras tão criando ali, cara. É FFA, todo mundo contra. Eles tão criando desculpas pra você tampar na porrada. É tipo isso, né? Basicamente. Maneiro, cara. Eu só não gosto dessa versão porque tem as classes novas, né? É, tem as classes novas. eles tiraram, né? Eles tinham tirado, né? Mas eles colocaram de volta, eu acho. Eu não lembro. Eu não lembro disso. Eles tinham tirado. Mas é a tua chance de humilhar o cara do 38 usando um arco e flecha, pô? É a tua chance de esmerilhar o cara na porrada ali. Mas eu tô com o Capiroto ali, velho. Eu, pra mim, a melhor versão é a 3.0. Que papo é esse? A 3.0. É a versão mais legal do jogo, velho. Então é isso aí, pessoal. Acompanha o Ultimate Iron, o site tá off, mas eu vou deixar o link aí no chat do Discord. Como é que a NCR age a isso daí, cara? Ela caga pra private? Tá nem aí. Olha... É que dá muito trabalho, velho. O pessoal já largou um monte. Principalmente o Lanier de 2, né? O Lanier de 2 ninguém mais comenta sobre os privates, né? Não, mas tem. Tem muito. Agora, nos sites que o pessoal faz conteúdo como a Twitch, o pessoal leva ban constantemente em quem streama, né? Então, geralmente, quando você começa a bater um número grande, eles se preocupam e já dão ban na conta. Eu cheguei a receber uma notificação. Não sei se o Lode lembra. que eu parei de streamar um servidor private e fiquei um tempo afastado, porque eu fiquei suspenso, né? Porque eu streamei um servidor private, né? Mas, cara, depois recuperar a conta aí já era. Liberar a conta de novo ali. Eles se apegam mais nos streamers do que nos servidores. É ridículo, na verdade. Não é? Tipo, eles não incentivam, não ajudam a galera. É porque tem visibilidade, né, cara? Ele não quer que tenha invisibilidade. É só isso. Esses jogos são todos assim, eles não ajudam o pessoal que cria conteúdo e só querem atrapalhar, só querem alguma desculpa para atrapalhar. É. Não deixa de fortalecer a marca, né? Como o Lode disse, né? Como o Lode disse, o jogo é deles, né? Você só tem concessão. É, mesmo... O jogo é deles, a conta é deles. Falando bem ou mal, é importante que falem de mim, né? Então, tipo, o cara tá com servidor private e meio ali, mas você pode jogar no oficial gratuito, velho. Então... É que assim, ó... Não é um marketing, não? Não tá gostando. Faz melhor, velho. Faz melhor que não vai ter private. É, então eles não admitem que alguém faz melhor, né? Eu prefiro... Eu prefiro calar você. É mais fácil do que... É mais fácil do que fazer um jogo melhor, tipo, calar sua boca. É mais simples. Sim, eu acho ridículo. Te censurar. Mas, Faleu, Lode... Ô, Lode, a gente vai chegar agora numa parte legal do podcast, mano. Não sei se você viu ontem... Ontem não, quarta-feira com o Mano Wimp, né? A gente tem a parte do Boomerang que a gente tem algumas perguntas sobre alguns jogos. E você, como uma pessoa que é muito detalhista, você deve ter algumas respostas aí pra gente bem interessantes. Eu vou ficar esperando. Eu tava ansioso pra chegar. Quem vai fazer o King, rapaz? Hoje não sou eu não. Agora é o King, rapaz. Quero ver... É mesmo, né, cara? É mesmo, cara? Pô, que é tranquilo... Lode, Lode, o negócio é tranquilo, cara. Que que é? Qual é a ideia? A gente falou, eu tô... Eu acho que sim. A gente não falou do Vision. A gente falou do Vision? A gente falou do I1-2 só. Então, mas o Vision basicamente é uma expansão, né? A gente volta depois pra falar. Já que a gente começou. Depois a gente volta pra falar do futuro do I1, né? A gente volta pra falar do futuro no final. Agora que você quis comentar esse negócio aí. É que o Vision morreu, na verdade. A gente volta depois pra falar do futuro. A gente... A gente queria falar da nossa frustração com o Vision, na verdade. Ah, então você quer reclamar. É reclamar com o Lode, rapaz. Você não tem ideia, não. Entendi. Vamos fazer o bumerangue aqui rapidinho, então, cara. A gente faz o... Porque o bumerangue é pra ser rápido mesmo, entendeu? A gente vai falar a primeira coisa que vem na tua cabeça. Tu não precisa... Tu não precisa pensar muito, não. Tá ligado? Preparado? Comigo, então. Não que você pense muito. Então, beleza. Que vai, vai. Primeiro questionamento filosófico do dia. Qual o seu jogo favorito? God of War 3. Nossa, eu achei que ele ia falar I1. Ah, I1, né? Rapaz, é traíra, total. Eu achei que ele ia falar tudo ok, na verdade. Pô, legal. Todo mundo gosta, menos você. Todo mundo gosta, menos eu. É. Um jogo que todo mundo gosta, menos você. Uou. Muita gente gosta. É, muita gente gosta. Não todo mundo, mas muita gente, né? Tá, pode ser, pode ser. É no mainstream, tá no mainstream. Qual jogo merecia mais reconhecimento? Mais reconhecimento? Dos jogos aí, bombando ainda, ou dos que... Qualquer um. Na sua opinião, na sua opinião. Um jogo que merecia mais reconhecimento. Um jogo que não é valorizado. O I1, né? Ah, eu já ia estar preparando aqui pra derrubar tua câmera, mano. Não, não. O I1. Dá um soco aqui. Qual jogo você não jogaria, nem pagando? Uou. Ele não gosta de Uou, né? Caraca, ele tem uma coisa contra o Uou, assim. Realmente, muito forte. Não entendo bem. Qual jogo te deixou mais hypado? Mais hypado até hoje foi Cabal, na época. Nossa, caramba. Sério? Fiquei muito hypado com Cabal. E trouxe uma galera pra jogar Cabal. E qual jogo foi sua maior decepção? I1. Meu Deus do céu. Mas é que sim, ó. Mas é que o I1 é que tem contexto, tá? Tá, tudo bem. Não, calma. Um jogo viciante. Cara, a maioria dos RPGs da Sony. Tanto é que eu tenho todos, né? RPGs da Sony. Mas não tem nenhum específico? Tipo, você gosta de edições live? Que isso? God of War, coloca aí. Beleza. Um jogo casual. Twin Cities Odyssey. Little Big Adventure. E um jogo aguardado. O MMORPG da Riot. Cara, cara. Ele é o terceiro, Lucas. É o terceiro, rapaz. Tá vendo? Ele é o terceiro, ele é o terceiro cara que a gente chama aqui e fala que tá esperando a MMO da Riot, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Só que tem um detalhe, tá? O tal do Craig lá, Craig, sei lá o nome do cara, ele vazou, né? Ele vazou, né? Sim. E não sei qual vai ser o futuro do jogo e agora não. Eu não sabia que você gostava muito da Riot, Lude. Me conta aí qual o seu jogo que você tem jogado. Da Riot Games. Eu não gosto de nenhum jogo deles. Mas você confia que... E porque a expectativa... Você confia que o MMORPG vai ser bom, né? É. É porque assim, ó. Embora eu não goste, não dá pra negar que todos os jogos deles são sucesso. Ah, entendi. Entendeu? Então você quer dizer que, dado o histórico, dado o histórico deles de fazerem um jogo bom em cada gênero, você tem esperança de que eles façam um bom MMO. De que vai ser top, é. Eu acho que é o que muita gente tem essa esperança também, né, cara? Tipo, eles não entregam nada que eles não considerem polido o suficiente. Isso eu acho muito legal. Isso é verdade. Por mais que eu não goste. Pô, mas assim, o Craig saiu, mas pelo menos, pelo menos a gente tem que dar o braço a torcer de que a gente não tinha nada. Então, não tem como você ter uma expectativa frustrada de algo que você já não tinha. Exatamente, né? Entendeu? A gente não tinha nada, não tinha uma foto, uma imagem, nada, zero. A única coisa que tinha era, acho que um post lá no Twitter do Craig falando, estamos fazendo MMO, era tudo. Entendeu? Pelo menos eu... Não, mas você... Não, ele deu entrevista, mano. Vocês não viram a entrevista que ele deu? Não, 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 não. A entrevista que ele deu, ele não disse o que estava sendo produzido. Ele disse o que eles queriam fazer. Não, ele falou MMO, hein? Não, ele falou. Ele deu entrevista por quem, não? Não, tanto, é tanto, eu vi, eu assisti, é tanto que na entrevista, uma das frases chaves que ele fala é, não sei quando, mas a gente vai fazer um. Que eles, nós vamos fazer um MMO, pode ser agora, pode ser daqui a 20 anos, mas nós vamos fazer. Não tinha, tipo, pra mim ele deixou bem claro que ainda não tinha nada. Ou então ele tentou enganar a comunidade, cara. Não, não, não. Ele já fala até sobre o impossível sistema de monetização do jogo, cara. Ele estava falando sobre o MMO na entrevista. A gente pode ver isso depois. A gente pode ver. Era sobre o MMO. Porque pelo que eu tinha entendido, ele estava falando, tipo, do brainstorm da equipe, das ideias que eles estavam juntando pra fazer. Eu não achei que... Para o MMO. Sim, para o MMO, mas tipo assim... Ah, não, beleza. Não é garantia de que ele começou um processo e aí ele saiu e o bagulho desandou, entendeu? Não, não, não. É isso que eu quero dizer. O bagulho não desandou. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele era o cara... Era a peça chave, né? Pra caramba. É o cara que estava ali, tipo... Ah, o projeto. Estava dando a cara dele no projeto. Não, eu tenho certeza que o projeto continua. Mas... Vai ser bom agora? É, vamos torcer para o projeto sair antes do teu filho fazer uns 15 anos? Eu pensei que esse questionário do Louji... Falta pouco. Eu pensei que ele ia falar, tipo, o jogo que ama, Aion, que odeia, amo. O mais esperado, Aion 2. Tá ligado? Aion, Aion, Aion. Não, cara. O jogo que eu mais quero, Aion. O jogo que eu mais odeio, Aion. Não, não. É que assim, ó... Cara, eu estou muito decepcionado com a NC. Então eu não espero, eu não tenho mais Aion. É, amor e ódio, amor e ódio. Eu estou muito empolgado por o Trono e Liberte, apesar das coisas que a gente viu, né, Louji? Mas... Eu não gostei do Trono e Liberte. Eu vou tentar aproveitar o lançamento do jogo. Realmente, eu nem comentei muito isso, assim, em off, né? Mas, é... Eu meio que morguei com o Trono e Liberte depois que eu joguei. Não me prendeu muito no lançamento coreano. E eu não quero jogar mais para não perder, assim, meio que a última esperança que eu tenho do jogo. Vou esperar, tipo, chegar aqui para a gente. Ah, eu tenho uma conclusão melhor. Também vou adotar essa postura. É que vocês não foram específicos, né? Qual o MMO que tu mais gosta? Ah, Eion, pronto. Não, não, é porque a gente não quis se ater a MMO, de fato. É porque a maioria das vezes, pô, o convidado que veio aqui jogou o MMO a vida toda. E de vez em quando ele pulou para o outro, né? Então, assim, pô, qual é o MMO que você mais gosta? O que você joga há 15 anos ou aquele que você jogou há 3 meses? Aí é complicado, né? É verdade. O cara dá essa resposta, pô. E é para saber. Cara, é. Não, mas eu sou sonista pra caramba, velho. Até o meu filho ganhou um Play 5. O filho, né? Com certeza. Meu filho ganhou um Play 5 quando ele tinha um aniversário de dois anos. Ganhou o Play 5, ganhou a assinatura. Oh, achei muito legal que eles colocaram. Demoraram, né? Mas vem cá, cara. Demoraram, né? Tua parada com a Sony é por causa dos jogos ou é por causa da empresa? Não, os jogos. Gosto da empresa. Mas, tá, tu não joga alguma coisa que não é da Sony, por exemplo? Não, jogo. Mas eu gosto muito dos RPGs deles, né? Os RPGs deles são muito foda. É, eu sei. É porque ele falou dos RPGs. Eu não tô conseguindo pensar em nenhum agora. Ele falou assim, mas tipo, acho que são os exclusivos, digamos, seria? Aquele é o tipo assim, ó. Ele fala RPG, mas tipo, o quê? God of War? Horizon, God of War. É, mais ou menos. God of War é RPG, pô? Elder Ring, talvez Final Fantasy. É isso que você tá falando, né? É porque God of War não é RPG, pô. É um action, pô. Mas é porque tem elementos de RPG, na verdade. Tem elementos, tem elementos. Tem elementos, tem. Agora tem, né? Todos os jogos de hoje em dia tem elementos de RPG, né? Se você proga de level 1 e level 2, já é um RPG. É, pois é. Entendeu? Verdade. Faz uma build também. Faz uma buildzinha. Usa uma espada RPG. Pode crer. Cara, Candy Crush também é um RPG. Você sobe de level, né? Olha aí. Nossa, cara. A gente tá apelando muito, não tá não? É, não. Vamos trocar de assunto. Poxa, eu fiquei muito feliz, velho, de ter assistido o convite, Lode. Você é um cara gentil demais. A gente gosta muito de jogar contigo. Apesar que você chama as pessoas e depois some, né? Mas é isso, né, mano? A amizade continua. Tem que pagar os móveis, hein? Vou me lembrar. Vou me lembrar. Caso alguém me chame pra jogar aí um dia. Me abandonar sozinho no servidor. Pessoal que tiver perguntas aí pra mandar pra gente, né? Pro Lode, aproveita. Que já estamos encerrando. E vamos falar rapidão. O Lode não sabe nada. Sabe sim, rapaz. Você aí é... Experto no assunto. Você é muito detalhista, Lode. O Lode, ele quer viver aquele meme, né? Nós eliminamos de você. O Lode quer viver aquele meme. Você joga... Esse jogo é quanto tempo? 15 anos. Pô, você deve jogar bem que só, né? Porra, né? Uma aberração. Eu jogo só pra me divertir, cara. Qual a minha classe do Lode? Boa pergunta. Eu jogo de Ranger hoje, mas eu sempre joguei de Templar. Sempre gostei de Templar. Mas no geralzão, Lode, você gosta mais de qual lane? Você gosta mais de ser um tanque, um suporte ou um DPS? Templar, tanque. Gosta mais de tanque, né? Só que Templar... Ele requer muito gear, velho. Tem que ter muito gear. É, no I'ma é verdade. Um gearzinho, tu pega um gearzinho ali e tu já tá bombando, já. Então você gosta do modo mais fácil, né? É porque eu não tenho tempo, velho. Não, mas se eu tivesse tempo, você gostaria... Se eu tivesse tempo, eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar o gear do tempo. Se você tivesse tempo, você seria um tanque. É, eu iria de tanque. Cara, legal. É a rola que eu gosto também, assim. Brincar de tanque. Guerreiro, uma parada melee, assim. Frontline, né? Tem que ir lá na frente pra representar... Eu acho massa pra caramba, cara. Marcar, né, Lodi? Você gosta de marcar, né? Foi a classe que eu mais gostei. Eu joguei do 3.0 até o 4.6, se eu não me engano. Porque quando eles anunciaram o 4.8, já tinha umas paradas muito loucas que eu não gostei. Não lembro o que que era agora. A progressão do Iron foi triste, né? Não, na verdade eu joguei até o 4.8. Aí eu vi o 5.0. E aí começaram a colocar... Cara, o 5.0 foi o nível, mano. É, daí eu digo não. A minha... As piores versões do Iron foi, tipo, depois do 5.x. Então eu acredito que eu gostei depois do 7.x. Eu gostei mais do 6.x por conta que eles tentaram fazer aquele gear novo, Ancient, Ultimate e tal, né? Mas depois começaram a cagar de novo. Cara, como é que vocês... O que é que vocês falam? 5.x, 7.x... É porque vai versão 1, 2, 3... Mas a versão não tá lá na 4. alguma coisa? Não. Tá na 8.6. Ah, tá na 8. Eu achei que o Retail tava na 4. alguma coisa. É aquela que a gente tava vendo o trailer com o CGI que você falou. Sim, sim. Essa aí, ó. Tava na 8? Caramba. E agora deu uma desacelerada, né? Completa. Eles não desenvolvem mais, eles reciclam só. Só reciclam. É muito raro. Mapa reciclado, mob reciclado. É. Entendeu? As guias... Ah, agora entendi. Também eles trocam uma coisinha. Mas eles tão desenvolvendo no Classic, velho. E estão focados no Classic. Porque eles tão mudando a trajetória do Classic. O Classic, pra mim, foi uma forma que eles lançaram pra farmar dinheiro, que o jogo já tava pronto, né? Aí eles lançaram... O Tron e o Liberty, eu acho. Pro Tron, mas até pro Iron 2 também. Porque o Iron 2, quando eles divulgaram, até agora, só foi trailer. E trailer o pessoal cria em um mês. Somente pra vender pra acionista, né? Então, eu acredito que... Mas a ele é acionista. A ANC... Ah, tá. Tá traumatizado, Lodi. Calma. Pra acionista também, né? Cara, mas assim, eles tão mantendo a comunidade, tipo, hypada, aquecida no Iron 2? Ou é uma coisa assim, de vez em quando? É, não teve mais nenhuma notícia. O que saiu até agora foi só reposte, né? O pessoal tem postado, tipo, coisa que veio de dezembro, do ano passado. Mas nada concreto. Assim, nada palpável. Data, coisa assim, eu não tenho. Naquele vídeo que tu falou, que tu mostrou lá, tinha um comunicado que eles iam lançar, não? Tinha alguma coisa? Tinha, mas eles não cumpriram, né? Porque aquele jogo, mano, aquele jogo era pra ser lançado o Iron 2 pra mobile há uns 3, 4 anos atrás. Ah, o Iron 2 seria pra mobile? Seria pra mobile e depois não teve mais nada, né? Aí agora, assim, o futuro do Iron tá sendo um classic, basicamente. Não foi tu que me mandou, então. Peraí, deixa eu baixar aqui. Tem um outro vídeo que o cara mandou. Acho que foi na... Ah, cara, é até dolorido, não é não, velho? Você vê a tua franquia, sei lá, o teu jogo preferido ali de PC saindo pra mobile. A partir de agora, a franquia vai ser mobile. Nossa, cara, pra mim ia ser muito broxante, cara. Ah, tanto é que flopou, né? O único mobile que saiu... Cara, é muito tiro no pé o cara... O cara que fez uma fanbase toda no PC. Meter o resto, tipo, é o mesmo... É o mesmo buraco que o pessoal do Diablo Immortal entrou, né? Mas eles iam entrar ali pra falar uma grana. Não é só o vídeo, é o site, mas o site tá agora lento, sei lá. Bugou, ó. Tá mesmo nas fotos. É. Aqui, ó. Tem o vídeo desse cara aqui. Não sei se quiser rodar, hein? Não, não vou rodar não, mas o pessoal já viu. E eu posso mandar depois no chat. Né, o do Lu? Manda aí pra mim, meu ver. É, a do Lu, é isso aí. Ele mesmo fala no vídeo. Essa notícia não é uma notícia nova que ele fala. Ah, de bom. Ah, então um pouco do vídeo. Ele hype, mas não é coisa de youtuber, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, tá. Eles fazem isso com frequência. Ah, não cheguei. Deixa eu fechar isso aqui, porque tá bugado o site. Então, realmente, tá tudo em beta. Inclusive o site, né, do Iron 2. Beta não, em alpha, fechado. E não temos nenhuma previsão ainda. Você acha que se pôr uma casa Amazon ou alguma outra empresa pagar, pegar o Iron como sucesso do TL, iria renascer que nem foi o Black Desert? Maurício, cara... Eu não entendi esse negócio de renascer igual foi o Black Desert. O Black Desert renasceu em algum momento? É porque, assim, o Black Desert esteve o alto depois que a Red Fox, né, alguma coisa assim, que rolou lá, que eles pegaram... É, na verdade, o Black Desert... Valorizou mais o pessoal... Ele deu uma valorizada depois que a Cacau tomou de volta, né, que antes era Red Fox, não era isso? Isso, foi isso, acho que ele quis falar. Aí, agora que a Cacau tomou de volta, o negócio deu uma guinada, deu uma levantada, né, parece. Eu não tenho certeza, não sou especialista em nem nada, mas é o que parece, né, na comunidade. Pra gente, Maurício. Depende muito, né? Fala aí, Luiz. Quem é que vai ter o poder de decisão ali, final? Hum, é, se vai ser a Amazon ou se vai continuar sendo a NC? Se vai ser a Amazon ou vai ser a NC? Geralmente é a NC, né, cara? Se for a Amazon, talvez. Mas aí que tá, a NC não é... A Amazon não vai ser o dev, entendeu? Eles vão dizer, ó, a NC, a gente quer isso aqui, dá pra fazer? A NC vai dizer se dá ou não, entendeu? É, pode crer. É complicado. Isso é problema. A Publisher, ela não tem toda essa... A Publisher não cria conteúdo, né, mano? Não cria, exatamente. Ela cobra conteúdo. É. Ela traz conteúdo, ela decide o que vai ser vendido no país, alguma coisa assim, mas... Na loja e tal, é. É, esse tipo de coisa. Mas eu acho que, tipo, criar conteúdo, criar evento, fazer remake, rework, essas paradas assim, não tem a ver com a Publisher, não. É, eles podem, é aquilo, eles podem solicitar. Tipo, o Eu, se eu não me engano, na época tinha eventos que era só no Eu que tinha. Mas aí tu solicita pra desenvolvedora fazer aquilo ali. Sim, gente. Eles podem dizer que querem ou não querem fazer ainda. Eles analisam o número, né, se é rentável, essas paradas e tal. Porque é uma empresa, né, cara? E a NC, se a gente sabe que... Eu tinha comentado com o Lucas aqui na live, acho que foi na live passada, não tô lembrado. A NC, cara, ela tem uma habilidade impressionante, assim, de sugar os jogos dela. Ela sabe o que tá fazendo, ela sabe o que fazer pra fazer dinheiro e ela só tá lá pra isso. Ela vai fazer dinheiro, entendeu? Ela não quer deixar o player feliz. Ela não tá lá pra fazer, ganhar fans. Mas uma coisa chama a outra, na minha opinião. Cara, tem um equilíbrio, né? Quando a pessoa tá satisfeita, a pessoa acaba gastando trocadinho, né? Cara, é porque existe um equilíbrio. Tipo assim, qual o mínimo que a gente pode fazer pra deixar esse cara feliz e ele gastar dinheiro com a gente o máximo possível. Eu entendi. Então, tem lá uma barra de felicidade do player, entendeu? Ela não precisa deixar o player aqui em cima pra ela ganhar dinheiro. Porque aqui em cima ela vai gastar muito dinheiro, ela vai criar muito evento, ela vai fazer muita coisa pra poder ganhar um valor X. Se ela pode gastar menos pra ganhar ali um custo-benefício melhor pra ela, eu acredito que ela vai fazer isso, cara. Porque esse é o ponto, né? Custo-benefício pra empresa. Mas é que muitas das mudanças, cara, que o pessoal acaba desistindo de jogar ou quitando, são coisas que eles poderiam mudar. Poderiam. Só com o comando, entendeu? Não sei, cara. Pô, o loot tá ruim. Aumenta o drop um pouquinho, saca? Mas eles fazem evento duas vezes por ano de drop. Mas será que eles, sei lá, será que eles têm... Entendeu? Eles devem ter, cara. É isso que eu acho estranho, cara. E se a gente olhar pra trás, pô, você não tem ideia, King, que tinha muito evento bom no Iron. Muito mesmo, cara. Pois é, cara. Tinha uma rotação e você esperava todo ano pra ele voltar, porque a gente sabia que seria uma oportunidade de farm, item que você não conseguia ali, você conseguia através do evento, né? E fora, tipo, outras coisas, né? Tipo, disquinho e tal. É isso que eu acho bizarro, assim. Tem muita empresa, assim, de jogos hoje em dia que a gente vê o óbvio, digamos assim, mas a empresa, ela demora, cara, pra poder fazer uma coisinha pequena. E eu não sei, não entendo. Eu sou completamente contra eventos, tá? Eu não gosto de eventos. Pra mim, você tem que melhorar o conteúdo do jogo, não colocar evento. Você fica escravo de evento, você fica... Ah, não, não, não. Tem um ponto fraco também. Então, não é que tu não gosta de evento. É que tu não gosta do evento que é usado como remendo. Mas todos são. A maioria, na verdade, né? Ah, cara, mas não era pra ser assim. Vamos calar a boca da galera. Vamos dar algumas coisinhas. E a gente fica, tipo, sedento pra chegar aquela época. Esse é um ponto de vista que eu não percebi. Não ai, eu tô falando. Eu não sei, cara. Eu acho que é muito relativo. Depende muito do jogo, né? Mas é porque também depende do ponto de vista que aquele evento vai ter a função pra você, né? Tem eventos que você sabe que é algo comemorativo. E tem outro que é pra farm, né? Os de farm... Deixa eu dar um exemplo, ó. Realmente. Ultimamente, eu tenho tentado jogar Final Fantasy XIV, né? Quando eu tenho tempo. E eles têm muitos eventos sazonais, assim. Dia dos Namorados, Natal, Ano Novo, várias coisas assim, sabe? E além de ter esses eventos que sempre dão coisas exclusivas, eles não são exatamente iguais. Por exemplo, esse ano tem um evento do Dia dos Namorados. Aí é uma questzinha simples, assim, que acontece. Se eu não tô enganado, não é a mesma quest todo ano. Não é a mesma coisa. Mas os itens que eles dão também não é a mesma coisa. Tipo, ó. Esse ano eles deram uma cama em forma de coração, uma cadeira, que são móveis. Ai, meu Deus do céu. É, tipo isso. É cosmético, né? Coisa pra enfeitar. Aí, tipo, tem... Mas beleza. Pode ser cosmético. Não, mas assim... Eu prefiro que seja, na verdade. Tem, tipo, tem uma pose pro seu personagem fazer uma pose. Tem um emote pra ele fazer um emote. Tem um bichinho que te acompanha, tipo, um pet. Coisinhas assim. Não são coisas que vão mudar teu gameplay, né? São estéticas, digamos assim. São literalmente, né? São estéticas. Pô, beleza. Tá. Mas, por exemplo, aí no meio do ano eles vão fazer um evento colaborativo com o Monster Hunter. Cara, vai ter aquilo ali e Deus sabe quando vai ter de novo. E tem uma montaria única. Um set único que é visual, que é só skin. Tipo, skin única, entendeu? Vai ter muita coisa também pra comprar na loja, né? No cash. Tem. Mas é tudo skin. É tudo visual. Entendeu? Eu não tô dizendo, tipo assim, o ponto de ser pay to win se não é. Não é isso que eu quero falar. Mas, tipo assim, são eventos que não tão pra tapar buraco, entendeu? Tipo, o jogo tá prestes a ter atualização medonha agora no meio do ano. Trazer continente novo. A história... Nunca parou, nunca parou. Ele apoia. Isso aí ele apoia. Eu acho que ele não quis falar, tipo, os eventos do Iron, que são aqueles eventos que você fica dependente pra poder farmar. Tipo, você pegou um farm extra, sabe? Tem eventos que são farm extra em alguns jogos. Ah, tá. Tá ligado. Você vai ter naquele evento dobro x-play, coisas pra tapar buraco. E também, tipo, no Iron tinha eventos que você farmava uma caixinha que vinha recursos pra comprar material de guia, tipo, pega um guia PVP, por exemplo. Né? Você ganhava... Agora. No chuveiro, você ganhava... Né? Você ganhava as coroas pra comprar. Agora no europeu tá tendo double drop, por exemplo. Isso aí eu acho que é quando o pessoal critica muito drop, né? Por que que não melhora um pouquinho no solo drop? É. Mas por que que não melhora um pouquinho? Vai logo no dados do servidor. Ok, vai acabada, né? Porque aí acaba o evento, pô. Se corrigir o jogo, não tem por que fazer evento. Então, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando? É um remendo? Pois é. Entendi, faz sentido. Cara, atualmente pra mim, Iron... Não sei pra vocês. Vamos todo mundo responder. Iron tem esperanças? O Iron atual tem esperança de continuar? Você acha que ele vai durar pouco tempo? O atual Classic? É, o atual Classic, né? Eu não tenho que dar palpite nenhum. Eu não vou dar palpite nenhum. No NA, não. No NA, não, né? O NA já era, né? E o europeu? Tu acha que ele vai ter... O europeu tem bastante gente ainda. Tu acha que ele tem uma vida longa? O que que é longa pra ti? Cara, nos próximos dois anos. Nos próximos dois anos, exatamente. Dois anos tem. Dois anos tem. Ah, então tá ótimo. Eu perguntei também pra você, King, porque você pelo menos tem um feeling agora com a gente, né? No podcast. Conhecer um pouco do jogo. O pessoal do chat que também não conhecia. Cara, cara, porque assim, com relação ao Ion, eu sou muito menos saudosista do que vocês, tá ligado? Então assim, esperanças pra mim... Dê um diagnóstico, você acha que... Um diagnóstico sincero, assim, nu e cru, frio. É. Ah, pra mim, o NC tá esperando a vaca morrer, né, pô? A vaca ainda tá dando leite, enquanto ela estiver dando ali uns MLzinho ali, pagando, tá fazendo parte do relatório financeiro deles, então vamos manter no custo-benefício, é isso que eu tô te falando, ó. Vamos manter pouco serviço. Eu e São Boi nisso, tá? Até na Coreia, inclusive, porque o retail tá sendo desenvolvido dessa forma, né? Reciclando conteúdo. Eu acredito que vai durar muito tempo. É isso que eu quero dizer. Eu não acompanho, então eu não tenho noção de como tá, tipo, produção de conteúdo novo pro jogo fora, entendeu? Então tô me atualizando aqui com vocês. Reteio é só reciclagem e o clássico eles tão criando conteúdo novo. Pois é, mas assim, você compararia a esse criar conteúdo novo num ritmo de produção de um MMO novo? Não. Você iria estar comparado a isso? Tu acha lógico? Tipo, vamos... Tá saindo um MMO novo aí, tá saindo conteúdo, assim, todo mês, toda semana tá notícia nova, patch de correção, evento daqui a duas semanas, isso tá acontecendo isso aí? Sim, na Coreia tem, na Coreia tem isso, tá? É que tudo, quando vem pra cá, ele já vem compilado. E atrasado, né? Porque não segue o mesmo período de lançamento. É, tipo, não é assim, ah, lançou um patch de correção na Coreia e a semana que vem vai tá aqui. Não, daqui a três meses vai tá aqui. Isso é horrível, né? Um acumulado de todos os patches mini-patch que lançou com patch grande. Ah, cara, mas assim, ainda que seja, ainda que seja, tipo, na Coreia, assim... Não, três anos, seis meses. Se for, se for assim, cara, ainda tem muito tempo pela frente aí. Na Coreia tem, direto, velho. Cara, tem nem... E eles tem o tal do... Ser do Test. Date Lab, não sei o que, não, 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 Ser do Test Test não, mas eles tem um labzinho lá que eles, eles publicam o que eles esperam fazer nos próximos meses pro jogo, no site do Iron Coreano. Ah, é tipo um roadmap, então. É, tipo um roadmap. Ah, legal, cara, então, assim, a expectativa é que vai durar enquanto der. Vai ser eterno enquanto durar. Deixa eu só abrir o nome. Ó, já tem, abriu o site do Coreano, tem um banner aqui de alguma coisa que tá em Coreano, que eu não sei, óbvio, né? Ah, notícias especiais de fevereiro. Ah, e um... Play.nc.com Eu já deixei tanto esse site. Não é esse que você tá aberto? Isso, é. Developer Notes, ali tem o que eles pretendem fazer no... Vou abrir aqui pro pessoal ver. O último que tem é novembro e dezembro, na verdade, não tem ainda o futuro, mas agora eles postaram de fevereiro. Aqui também eles misturam todas as versões do jogo, né? A retail e classic aqui. Tem o específico do classic, tá escrito classic do lado, se eu não me engano. Classic Developer Note. Ah, é que o meu tá em coreano, não traduzir. Ah, botão direito, traduzir pra inglês. Não, o meu navegador não é o mesmo que o seu. Ah, então. Ele é gamer. Solamente. Mas é um site bem completo, é muito legal esse site aqui. Muitos jogos deveriam seguir essa linha. Porque o fórum, pelo menos na Coreia, a cultura de fórum é muito... muito frequente ainda, sabe? Ah, esse banner aqui é do Gear Novo, do LEGO 60, que vai lançar. Aqui o pessoal não usa muito mais fórum e o pessoal não gosta mais de reclamar como antigamente. O pessoal era muito exigente de ir em fórum, fazer crítica. É que foram ficando mais velho. Ficaram chato, né? Galera que joga águia foi ficando mais velha. Largaram mão total, né? Tá, não sei. Uai, eu lembro que teve uma época que era muito bom o fórum, não só dos private, mas também o fórum do NA, cara. Era muita fofoca, briga, cachorrada mesmo, velho. Ó, dá pra mostrar ali na... Vê se abre, sai, mano. Mandasse pra mim o link? É, mandei no nosso chat ali. Ah, você mandou... Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui. Aí tinha alguma coisa que não tava traduzida ainda. Da arma extensível e do... Isso, é. Tipo, ali fala... É, você fez uma coisa legal nessa tradução. Você sabe as palavras que precisam ser mantidas. O nome do item, eu acho que pra você comercializar... Inclusive, o servidor europeu, ele tem pessoas de vários idiomas, né? Então, você mantém o nome original, mas coisas que são informações como dano, os atributos que você traduziu. Isso é muito interessante, cara. Eu acho que isso é um modelo... Taloud. Que quando eu pedi pra você falar sobre essa tradução aqui, é um modelo que você criou que muitos jogos deveriam seguir. Às vezes, não precisa trazer um patch de tradução completo do jogo. Muita gente fica cobrando a tradução do jogo e eles querem fazer, tipo, a tradução completa. Mas, às vezes, o essencial funciona e é melhor do que não fazer nada, né? Pois é, cara. Eu acho que nome de item não se traduz. Acho que é estranho demais. Também, também acho. Tem, eu já tive relatos, até comigo também. Por exemplo, no New World. O New World veio traduzido. Mas, eu tinha que usar ele em inglês, porque a maioria do pessoal gostava de usar o jogo em inglês por conta dos guias que os gringos faziam e os nomes, né? Dos itens e tal. Pois é, cara. Tem muito item que não tem como assim traduzir. Às vezes, a comunidade não abraça os nomes que eles colocam. A descrição do item top. Traduz. Agora, o nome não. Às vezes, fica azulado, né? Nome de skill, nome de gear. Nome de NPC. Nome de lugares. Não, às vezes você tem que imaginar, porque tipo, olha o nome do item, Stormbringer. Como é que ele, como é que ele, como é que você traduz Stormbringer pra português? É o cara, cria tempestade, não, é tipo, cria tempestade. Ou então, pior, ele mistura dois nomes pra criar um nome só. Tipo assim, Tempescria, que é pior ainda. É, tudo bem, mano. Aí você não consegue entender nada, nem separando, tentando separar os nomes, assim. É louco isso aí, viu? Eu quero retomar a tradução ainda. Agora, acho que a partir do mês que vem eu vou parar de fazer essas horas extra loucas aí. Isso aí, cara. Aí eu vou ter um tempo de tarde e eu vou retomar, eu acho. É, eu acho que o pessoal vai curtir muito. O pessoal tava usando, né? Lá na guilda. Mas a gente vai ver uma forma... O ruim é que tá a banda. Se pegar na live da banda, não pode. É, em live não pode, gente. Não só isso, mas a maioria dos mods, nem todos os jogos, as empresas já aceitam, né? Então, você tem que jogar com os mods em off. Enquanto tá só no teu PC sem mostrar pra ninguém, é de boa. Agora, mostrou na live. Ah, o negócio é de ruim. O cara tomou banho esses dias. É. Foi? Do FOV ali, pô. Do FOV, né? Ah, o FOV, né? Entendi. Aham. De cara, o que atrapalha isso? Aí eu mandei uma foto, eu tô com aquele monitor ultrawide agora. Aham. Aí eu mandei uma foto, tá, manda isso pra eles. Eu tô com vantagem também. Eles vão me banir porque eu tenho um monitor ultrawide agora? Porque ajuda pra caramba, né? Isso daí complica demais. Ajuda muito, muito, muito. Bom, galera. Estamos chegando na reta final. Então, eu queria agradecer ao Load por ter aceitado o nosso convite, né, King? Maravilhoso. Vamos esperar pra quando lançar aí, né? Algum MMO novo. E ou alguma novidade do Ion. O Load retorna aí pra gente comentar, criticar. Porque a gente gosta de falar bem quando merece. E malta bem quando tem alguma coisa ruim, né? Ion é um ótimo jogo com uma péssima administradora, na minha opinião. Assim como a maioria dos jogos do NC? Ah, pois é. É, geralmente é. Mas tudo bem, tamo aí, né? É incrível como... É tipo... É tipo você... É tipo você fazer uma comida maravilhosa, mas só servir o prato frio. Eu sei também. O negócio é bom. Só que tá mal administrado, tá ligado? É. Tem como não. E é aquilo, véi. O que mais estressa, pelo menos o pessoal que eu converso, é que são coisas que dava pra mudar, véi. A cama. Tu muda com comando. Tu não precisa nem desenvolver conteúdo novo pra mudar. Pra melhorar o jogo, entendeu? Uhum. Sei lá, mano. Mas é tipo assim, como é tudo institucional, né? Às vezes, pô, tem que fazer uma reunião tal dia pra gente poder decidir se isso daqui vai ser feito ou não. Aí põe aí na pauta da reunião. Aí vai entrar numa fila pras outros trocentos pedidos atrasados entrarem na reunião. Chega no dia da reunião, não deu pra fazer porque o filho de alguém ficou doente. Sei lá. O NA, por exemplo, é o clássico... A INC Ué. A INC América, no caso. Até há pouco tempo eles não tinham Discord, por exemplo. Eles criaram... Pois é, né, mano? Cara, o Discord deles tá show de bola. Tá top. Não sei se tu entrou lá. O Discord tá muito top. Eles postam tudo lá. Eu não lembro. Eu vou até pedir pra você mandar o link. Aí, Lucas, vamos dar uma moral aí. O pessoal tá interagindo. O pessoal tá interagindo da INC mesmo, interage lá e tal. Eles tão direto com recompensa no... Ah, no negócio da Amazon lá. Pegar o que lá? É, cara, tem mesmo. Não pode crer, o Prime da Amazon sempre tem um negocinho de Ion lá. Todo mês tem. Todo mês tem. É verdade. Cara, foi muito tarde, velho. Pois é, mano. Se tivesse pensado... Essa é a interação com a comunidade. Tem que ter cinco anos atrás, né? O Drops na Twitch, né? O Drops na Twitch, o pessoal que joga é tipo... Vai lá pra assistir só pra ganhar o Drops. É. Isso ajuda muito o streamer, né, mano? Outros jogos têm. Pode crer. Às vezes a empresa nem tá nem aí pro marketing. Pra o pessoal que streama. Mas ele coloca o Drops. Coloca ali e já ajuda a quem transmite, né? Ajuda a dar uma bobagem. Olha, tá vendo aí, Lucas? A gente faz isso, ó. Próxima vez que a gente for falar de Ion, coloca ali embaixo no... O que que tá rolando? Ion. E a gente habilita os Drops. O cara vem ver o podcast e ganha os Drops. Pois é. Completamente. Ah, falando em Ion, eu tenho que renovar meu domínio lá, velho. Olha aí, tá vendo? O cara tem até domínio do Ion, mano. Um dia quando lançar no Ion 2, aí que vão comprar teu domínio. Eu já tenho até o domínio, falta comprar os direitos agora. Quer comprar isso do Ion 2? Compre o do Ion 2 também, pô. Deve ter pego, eu acho. Bom, galera, vamos encerrar, tá? Já queria agradecer a todo mundo que compareceu aí no chat, os follows, as perguntas, toda a interação. E não esqueçam de acompanhar nossas redes sociais, né? Inclusive o nosso Discord. O Load, pra quem não sabe, também é um dos líderes lá do nosso Discord. Ele tá sempre por lá, então vocês podem APR-L também. Isso aí, né, no Luiz? Pode incomodar, pode incomodar. E tem muita novidade legal chegando aí, né, mano? A gente tá com os planos legais aí pro Discord, pra comunidade, novidades fortes, intensas. Semana que vem começa. Vai dar certo, galera. Acompanha aí que tem muita coisa legal chegando. Isso aí. Fechou? É isso. Galera, mais uma vez, muito obrigado. O Void vai ficar salvo aqui, e depois nós iremos divulgar também em outras plataformas, beleza? Um abração, bom final de semana. Valeu, Load, valeu, King. Valeu, gente, eu que agradeço pela presença. Beijo pra vocês. Beijo. 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 Beijo.